Doutora Daniela e Pedra apresentam... Controferro Campus, tradição em aço, pertencente à rede Constroferro, a unidade Campus dos Guitacazes, localizada na estrada Doutor Olival Martins Beda, 1741 Loja A, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tudo em matéria de ferro e aço para construção civil. Aranha e Farpado, Barra, Cantoneira, Coluna Pronta, Eletrodo, Ferramentas, Lambri, Metalom, Radier, Treliça e Vergalhão. Contato 22996047483. Constroferro Campus, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove. Conheça as unidades Constroferro São Francisco de Itabapuana e Guarapari no Espírito Santo através de nossas redes sociais. Constroferro Campus, tradição em aço. Culto Caetano Engenharia. Somos uma empresa do setor de serviços com um histórico reconhecido de trabalho em campus e região. Com um diferencial claro, a Culto Caetano busca de forma eficiente atender a todos os públicos prestando os mais variados serviços. Seja para grandes empresas ou para residências, nossa equipe de profissionais qualificados possui ampla experiência na prestação de serviços. Instalações elétricas, instalação e manutenção de ar-condicionado, ventilador de teto e chuveiro, pinturas, reformas e construções são alguns exemplos dos serviços que prestamos. De pequenos reparos a grandes sobras, você pode contar conosco. Contato 22998793955. Culto Caetano Engenharia. Faz com quem entende e resolve. Faz post, agência de mídia digital e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam... Espetão do Gaúcho. O melhor churrasco do sul com carnes nobres, alacate e espetão com o melhor custo-benefício. Venha nos fazer uma visita. Avenida 28 de Março, 624 Centro. Delivre 27318882. Constroferro Campus. Tradição em aço. Pertencente à Rede Constroferro, a Unidade Campos dos Coitacazes, localizada na Estrada Doutor Olival Martins Beda, 1741, Loja A, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tudo em matéria de ferro e aço para construção civil. Aranho Farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalom, radier, treliça e vergalhão. Contato 22996047483. Constroferro Campus, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove. Conheça as Unidades Constroferro São Francisco de Itabapuana e Guarapari no Espírito Santo através de nossas redes sociais. Constroferro Campus. Tradição em aço. Couto Caetano Engenharia. Somos uma empresa do setor de serviços com um histórico reconhecido de trabalho em campos e região. Com um diferencial claro, a Couto Caetano busca de forma eficiente atender a todos os públicos prestando os mais variados serviços. Seja para grandes empresas ou para residências, nossa equipe de profissionais qualificados possui ampla experiência na prestação de serviços. Instalações elétricas, instalação e manutenção de ar-condicionado, ventilador de teto e chuveiro, pinturas, reformas e construções são alguns exemplos dos serviços que prestamos. De pequenos reparos a grandes obras, você pode contar conosco. Contato 22998793955. Conto Caetano Engenharia. Faz com quem entende e resolve. Faz post, agência de mídia digital e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam... Espetão do Gaúcho, o melhor churrasco do sul com carnes nobres, alacate e espetão com o melhor custo-benefício. Venha nos fazer uma visita. Avenida 28 de Março, 624 Centro. Delivre 273-18882. Constroferro Campos, tradição em aço. Pertencente à rede Constroferro, a unidade Campos dos Guitacazes, localizada na estrada Doutor Olival Martins Beda, 1741 Loja A, Parque Residencial Santo Antônio, oferece tudo em matéria de ferro e aço para a construção civil, aranha e farpado, barra, cantoneira, coluna pronta, eletrodo, ferramentas, lambri, metalom, radier, treliça e vergalhão. Contato 22996047483. Constroferro Campos, a entrega mais rápida da região. Peça e comprove. Conheça as unidades Constroferro São Francisco de Itabapuana e Guarapari no Espírito Santo através de nossas redes sociais. Constroferro Campos, tradição em aço. Culto Caetano Engenharia. Somos uma empresa do setor de serviços com um histórico reconhecido de trabalho em campos e região. Com um diferencial claro, a Culto Caetano busca de forma eficiente atender a todos os públicos prestando os mais variados serviços. Seja para grandes empresas ou para residências, nossa equipe de profissionais qualificados possui ampla experiência na prestação de serviços. Instalações elétricas, instalação e manutenção de ar-condicionado, ventilador de teto e chuveiro, pinturas, reformas e construções são alguns exemplos dos serviços que prestamos. De pequenos reparos a grandes obras, você pode contar conosco. Contato 22998793955. Culto Caetano Engenharia. Faz com quem entende e resolve. Fala minha gente, boa noite no ar, o sétimo episódio do Dane-se Podcast. Calma, vocês não estão na hora da venenosa, mas a própria venenosa é a nossa convidada. E aí? Fala Milena, fala Dani. Fala Milena, tudo bom? Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Ótimo. Que bom estar aqui. Estão preparados para soltar o veneno? Opa! Tá, eixa! Como é que é? Faz o coração e vem. Faz o coração e vem. Faz o coração e vem. Na verdade é uma marca já. Os seus bordões são os melhores da TV campista. Porque a gente fica nessa, né? Veneno, veneno, veneno. Veneno não é uma coisa legal. É. Mas a intenção é levar o quê? Alegria, né? Trazer curiosidades. Descontração, né? Música, os artistas. E entreter mesmo ali o público, né? É algo para toda a família. Então é um veneno do bem. Eu falo que é um veneno do bem. Que não faz mal a ninguém. Então faz o coração e vem. Pode chegar todo mundo aí para acompanhar também agora. Milena, quanto tempo sendo aí a venenosa de campos e região? Olha, já tem dois anos. Pouco mais de dois anos que a gente começou com esse projeto. Desde que isso começou a ser implementado em todas as praças da emissora. Por causa do grande sucesso, né? A Hora da Venenosa com a nossa venenosa morra, Fabiola Raiper. Ela é um fenômeno, né? É, foi responsável aí por tirar do ar um grande programa das tardes da nossa concorrente, a nossa principal concorrente. E aí eles viram que realmente estava certo juntar o jornalismo com o entretenimento. E aí começamos. Agora, eu que acompanho muito televisão, foi um formato assim que iniciou ainda com o Geraldo Luiz, que ele fazia com o Anão ali, um bloco de fofoca, esse balão geral de São Paulo, né? Antes nem tinha esse nome e tudo, e aí só foi moldando, moldando, até que a Fabiola entrou e começou, acho que ainda com o Geraldo, e depois mudou para o Badi, e enfim, entrou o Gotino. Que a sintonia que eles têm é um negócio surreal, né? É demais, é demais. A liderança é certa. A fofoca, todo mundo gosta de uma fofoca. Claro, desde sempre para sempre. Todo mundo gosta de uma fofoca. Jornalista já é curioso por natureza. Verdade. Então, eu não me considero uma fofoqueira, porque eu não fico difamando ninguém. Acho que a fofoca é aquela questão, é mais para o lado negativo. É. Né? Mas tem o babado. Isso. Então, assim, o babado a gente chama de positivo. Porque você ficar sabendo, todo mundo quer ficar sabendo. Todo mundo. Se você vai passar adiante, aumentar mais um pouquinho, aí já é uma coisa do mal. E todo mundo quer saber, né? O que acontece. Quem disse que não quer saber, tá mentindo. Tá mentindo. Eu que tô querendo saber é uma coisa dessa moça aqui. Já, já. Gente, fica aí. Segura a audiência. Eu caí logo no dia dela. Gente, ainda hoje... Vamos segurar. Balança, balança. Ainda hoje, Daniela e Pedra vão contar aqui uma revelação bombástica. Uma fofoca. Quem é a personalidade? Quem é? Quem é o famoso? E é famoso. Tô sabendo que é famoso. Quem é? É famoso. É. Quem é? Fazer um bolão. Mas ela falou que é segredo, né? Não pode falar quem é. Gente, que vergonha. Ela foi postar na rede social. Foi. Agora o povo quer saber. Como dizem, caiu na rede é peixe. Então, gente, eu ganhei um brinco de ouro. Dani falou pra me vir com ele. Eu não tenho nada a ver com ele. Olha, lindíssimo. Bom gosto tem, pelo menos, né? Aí, deixou pra mim lá, né? E o que foi? O que é isso? Ah, um admirador. Só falou isso. Mandou entregar. Não foi a pessoa. Aí, tá um pouquinho alto. Aí, eu falei assim... O retorno tá um pouco alto. Aí, eu falei assim... Aí, eu falei assim... É, calma um pouquinho. Ela tá emocionada. Ela tá emocionada. Eu não quero falar. Que vergonha. É a mãe de Dani. E aí, Dani achou. Dani achou. Calma aí. É que eu tô falando... Eu tô me ouvindo muito alto. Aí, eu vou acabar gritando aqui. Abaixa mais, tá alto. Se eu estiver falando alto, me avisa. Melhorou? Porque eu já falo naturalmente. E agora? Tem que falar, você não vai saber. Melhorou? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tava muito eco. Agora, tá menos eco e tá bom. Se a gente gritar, vocês avisam. Isso aí é desculpa. Eu já falo alto. Então, gente, tá bom. Vambora. Ganhei um brinco de ouro e tal. E não veio nada escrito. Não veio um papel dizendo assim... Ah, pra você, de fulano e tal. Não veio. E eu postei no Facebook. E no Instagram. E perguntei, né? Fiz uma pergunta nos stories. E aí? Quem é? Né? Eu perguntei, e aí? Quem é? Tá foragido, meu filho? Não. Brinquei. Né? Pô, tá foragido. Aí eu... Nada. Ninguém falou nada. Aí os meus amigos pintaram comigo. Aí eu brinquei. Foi uma brincadeira. Cada hora falava... Cada um falou uma coisa. A Dani falou, vem com brinco pra podcast. Eu falei. É presente, né? É presente. Você não se nega. E aí, quando deu meia-noite... Gente, meia-noite, o telefone toca um número restrito. Eu atendi. Eu não atendo um número restrito. Eu também não atendo, não. Mas eu tava esperando alguma coisa acontecer. Alguém me procurar no WhatsApp. Tá na expectativa. Porque eu perguntei, tá foragido? Aparece. Aí eu botei assim, aparece. Porque, gente, a gente quer saber, né? Mesmo porque eu fico com medo. Já pensou assim? Me manda um brinco em armação, alguma coisa. A gente não sabe. Pois é, né? É. Sei lá. Uma cumbo. Tem de tudo hoje em dia, né? Gente, tem de tudo hoje em dia. Mas antes você já imaginava quem era, não? Não. Não imaginei e nem estou acreditando quem era. Você ficou surpresa, então. Gente. É porque ela não pode dar outros detalhes. Gente, passaria qualquer coisa na minha cabeça. Qualquer menos um acontecimento desse. Mas tem chance. Não, porque... Deu match ou não deu match? Não deu match. Por quê, gente? Vou falar. É um político conhecido. E ele disse que tá enrolado. E tá fora. Enrolado. Tô fora. Isso aí. Enrolado não dá, gente. Aí eu falei que queria devolver. Ele pediu, pelo amor de Deus, não devolver. Ele não falou que tá apaixonado. Nada disso. Tá apaixonado por você. Eu te amo. Nada disso, gente. Foi um prazer de um fã. Só falou que ele é um fã. Que ele é um admirador. Que ele gosta muito do meu trabalho. Perguntou se eu não quero vir como vereadora nas próximas eleições. Imagina, você estuda a possibilidade. Falou que ele gosta muito do meu trabalho, do meu jeito, da parte política. E só isso. Mas não falou nada. Aí eu falei logo, olha, se você quer alguma coisa a mais, você já disse que é enrolado, não tem chance. Ele não, nunca pediria uma coisa dessa a você. Ah, é um amigo de um fã. Ele é bom, gentlima. É um carinho de um fã. Gente, educadíssimo. Um admirador. Então não precisa ser um admirador secreto. Conta logo. Conta logo. Solta logo esse veneno. Só fez uma coisa, ele pediu pra me jurar pela minha filha. Ele pediu o sigilo. Jurei. Segredo. Ô, Dória, mas receber presente de fã é muito bom. É ser muito carinhoso. Inclusive, eu vou deixar meu pix aqui embaixo, quem quiser também. Ah, eu também. Não dá fácil pra ninguém. Pode montar, pode montar. Sim, sim. Um brinco de ouro a gente não ganha em qualquer lugar, em qualquer momento. Transformar esse em pix não é bom. Dá mais um brinco desse aqui, já viu? Esse brinco é lindo, Eduardo. Não é um brinquinho, é um brinco. É. Bonito o brinco. É. Mas tá vendo, ô Milena, como que a gente tem essa curiosidade de saber essas coisas. É do ser humano, né? É, a gente fica querendo saber sobre tudo. Ainda mais quando a gente fala das celebridades, dos artistas, né? Todo mundo tem um ídolo. Então, quando você começa a acompanhar... Vou dar um exemplo, né? Que todo o Brasil acompanhou. A separação do Gustavo Lima, por exemplo. Meu Deus. O nosso embaixador, que é um ícone hoje da música sertaneja, no Brasil, no exterior, né? Fez a gravação agora do DVD, nos Estados Unidos. Então, assim, ele tá numa fase maravilhosa. E a gente passou a amar a família do Gustavo, a Andressa, as crianças. A família Margarina, né? Muito tradicional ali e tal. E quando a gente ficou sabendo, foi aquele choque pra todo mundo. Ele fazia as lives, parecia que eles estavam... Altas declarações. Apaixonadíssimos. Pois é. E aí, naturalmente, qualquer casal passa por altos e baixos, mas essa superexposição acaba fazendo a gente não acreditar. E tem gente que pira mesmo, né? Não aceita que o outro vai separar, não aceita que a pessoa vai recomeçar a vida. Enfim, tudo isso por conta dessa necessidade que a gente tem de acompanhar a vida alheia. Acompanhar... E isso desde sempre, né? Desde sempre. Porque hoje é rede social, o TV tá mais antes sem revista e o pessoal sempre gostou de acompanhar e tá por dentro da vida dos famosos. Eu tento não dar um tom pejorativo, nem evito o processo também, né, gente? Porque quando eu comecei a fazer A Hora da Venenosa, eu busquei colocar a minha identidade. Então, levar a informação, a gente tem muita interatividade e o público que dá opinião. Eu não emito opinião a respeito de nada. Eu só conto e, como eu sou jornalista também, né, eu produzo matérias. E recebe o feedback. É. Produzo também matérias sobre outros assuntos. Como que foi o convite? Porque você, como falou, jornalista, já tinha aí reportagem, apresentava jornais. Isso. Fez, tinha programa de esporte e tal. Isso. Tinha passado por tudo. Só não tinha nessa área do entretenimento, mas mais precisamente a fofoca, assim, né? Sim. Como que foi esse, pra você ser a venenosa, você teve medo de não ter um... Porque, como você falou, é um produto que já veio pronto, né? Então, você tinha a missão de fazer dar certo aqui, como tem dado. Exatamente. Foi uma super missão e é uma missão todo dia. É um desafio todo dia. Mas é muito gratificante. Quando surgiu essa possibilidade e as pessoas começaram a pensar que eu poderia estar à frente da Hora da Venenosa, foi justamente porque eu sempre apresentei telejornal. Já tive uma passagem pela área esportiva. E depois eu fiquei uma temporada no Tudo a Ver, que era um programa de variedades que a casa tinha. Então, ali, as pessoas já começaram a me ver de uma forma diferente. Por quê? Eu já não usava mais aquele tipo de figurino, de telejornal, fazia outras matérias de culinária, de moda. É mais revista eletrônica. De beleza. A gente já tinha no Tudo a Ver um giro dos famosos. Era um pouquinho mais informal. Isso. Saia da linha tradicional jornalística. E todo mundo falou, nossa, a Milena se encontrou ali. A Milena está indo muito bem. Porque fora desse ambiente jornalístico, eu já sou uma pessoa que eu amo moda. Eu amo estar antenada em tudo o que acontece. E assuntos dos famosos, eu estou sempre acompanhando, estou sempre lendo bastante. Coisa de jornalista. É. Agora, falar de venenosa, né? Diz aí. Diz aí a pergunta, agora sou eu. A Milena é linda, gente. Ah, obrigada. Vocês veem ela pela TV? É a primeira vez que eu a vejo pessoalmente. Eu também. Eu já tinha visto em alguns eventos, assim, ela com um repórter e tal, mas pessoalmente. É, pessoalmente, gente, é linda de viver. Aí, como que faz? Você é solteira? Venenosa. Outra coisa, a pergunta, como que está o assédio em cima de você? Hoje eu sou venenosa. Como está o assédio em cima de você? Você é muito assediada? Bom, é, bastante. Isso acaba fazendo parte, mas eu acho que depende da forma como a gente lida com isso. Eu procuro ser muito discreta com a minha vida pessoal. Eu, na minha rede social, eu sempre estou postando coisas relacionadas ao trabalho. E fora isso, às vezes eu faço meio que um suspense, né? Porque eu gosto de manter essa... Para que as pessoas não se achem no direito também de invadir, né? E confundam as coisas, né? Porque isso acontece muito. Às vezes a pessoa gosta, é um admirador do seu trabalho, uma pessoa que está ali te acompanhando. E a gente tem uma liberdade com os telespectadores. A gente está entrando na casa das pessoas. Uma intimidade, a gente fala com uma naturalidade, com uma intimidade. Só que isso também não dá direito, né? Que as pessoas que venham e... Você falou e já teve até casos, né? Tem aqui em campos de jornalistas que sofreu muito com isso aí. Ah, sim, exatamente. Caso sério, virou caso de polícia mesmo. Nem está mais aqui, né? É verdade. E assim, agora, sobre a minha vida, eu tenho uma filha de cinco anos. Eu fui casada com o pai da minha filha. Nós nos separamos há pouco mais de dois anos. E o meu coração também está feliz. Eu estou muito tranquila. Na verdade, eu estou entrando numa nova fase da minha vida. Porque durante todo esse período, eu escolhi mesmo me preservar e pensar bastante para você recomeçar a vida. Porque hoje o que eu observo é que as pessoas também, elas... O mundo está moderno demais. Eu não sou tão moderninha assim, não. A gente fala com muita naturalidade, mas essa questão de valores e tudo mais, eu gosto de... Isso é importante. De manter. Não tenho essa preocupação. Ah, está todo mundo se pegando. Está todo mundo namorando. Eu vou ter que ter uma outra pessoa. Tem que namorar. Não, pelo contrário. Eu tenho uma preocupação redobrada, até pelo fato de eu ser mãe, né? Então, assim, eu... A cabecinha dela eu fico preocupada. Então, eu não acho que é o momento. Fiquei até nervosa. Mas tudo acontece na hora certa. E agora eu estou vivendo um momento na minha vida muito bom e deixando em paz. Eu acho que eu estou... Essa é a palavra. Eu estou em paz. Estou tranquila. Se redescobrindo, se reinventando, se conhecendo, se vivendo. É, porque sair de uma relação não é tão simples, né? Você sai, então sempre tem uma parte que sofre mais e, enfim, a gente não fica... Eu saí de uma relação de 20 anos. É, então... Bastante tempo. A gente precisa realmente se dar um tempo, né? A gente tem que se dar um tempo. E aí eu escolhi. Agora o... Mudando. Vamos para um assunto melhor, vamos? Aí vai, faz. Vamos mudar de assunto? Vamos, vamos. Está muito sofrendo isso aqui. Está tudo bom. Você conhece a venenosa mãe, a Mor, a rainha do veneno, a Fabíola Raipert, que trouxe esse... Virou o sucesso aí ou ainda não? Ah, eu quero conhecer pessoalmente. Pessoalmente ainda não. Mas ela é uma querida. Ela é maravilhosa. Sempre que a gente faz alguma programação especial, ela faz questão de participar, manda vídeos. Já fala meu nome, pra mim, assim, as pessoas podem falar, a Milena já é conhecida aqui na região. Mas quando elas falam, Milena, um beijo pra você, ela já fala, ah, ela sabe quem eu sou, né? Mas a gente, assim, esse time de venenosos do Brasil, a gente sabe quem é quem, a gente já sabe quem é quem, a gente se acompanha, mas pessoalmente ainda não. E foi o que você falou, foi uma iniciativa da emissora, né? Porque viu que na Praça de São Paulo lá estava dando muito certo, eles quiseram, como o Balão Geral tem no Brasil todo, eles levaram o quadro aí pra vários lugares, inclusive aqui em Campos, né? É isso aí. Porque no Rio é o Amin Cade. O Amin Cade. E agora a gente tem a Ana Paula Portuguesa, que também ficou, passou a fazer, porque a pandemia veio, o Amin precisou se afastar por ser do grupo de risco, e aí ela veio fazendo aos sábados, começou a fazer as entradas, também se deu muito bem, e agora eles estão fazendo essa dobradinha lá. E tá bacana, tá bem bacana, a gente... O Amin é um querido, o Amin eu conheço pessoalmente. É uma figuraça. É maravilhoso, e a gente gosta muito dele. E a Ana Paula também tá fazendo um nosso trabalho. Fica o convite, né, pra minha casa, e quem sabe um dia não vai estar aqui com a gente. É, é verdade, é verdade. Eu tive com o Amin, antes de eu sonhar em fazer a Hora da Venenosa, ele me entrevistou num evento que teve da emissora, em Cabo Frio, nós saímos de Campos, parte da equipe, pra prestigiar esse evento, já tem tempo isso já. E aí ele, eu fazia na época o Esporte Recor, era o produto que a gente tava lançando naquela época, e aí ele veio me entrevistar e tal. Quem diria, né, quem poderia imaginar que depois de tanto tempo a gente ia estar aí recebendo o mesmo título, né, de Venenoso, Venenosa. Gente, é o mundo da volta e não é diferente dentro da emissora, né? As pessoas vão, e você, pelo que eu tenho visto, você tá trilhando vários caminhos. Você já fez várias áreas dentro da comunicação. Completo, comunicadora. Na emissora, né? Na própria emissora. Você já passou por vários locais, né? Sim. De... Eu comecei como estagiária. Eu entrei como estagiária e fui crescendo, né? Mas eu acho que é importante a gente se desafiar e a gente aceitar quando vem algo diferente. A gente fica com aquele frio na barriga, mas a gente não tem que ter medo do novo. Pelo contrário, é uma forma da gente tá aprimorando as nossas habilidades, buscando mais conhecimento, porque a gente não sabe tudo. Uma coisa que eu aprendi quando comecei na área do jornalismo é que a gente nunca tem vergonha, tem que ter vergonha de perguntar. Então, às vezes, pode ser uma coisa bem óbvia, mas se você não sabe, você tem que perguntar, né? E você vai aprendendo coisas novas. Quando a gente começou, eu fiquei com um pouco de medo, assim, porque eu não sabia como a sociedade aqui, a nossa região interior, como é que a galera iria receber isso. Não, e eu imagino que você ficou com mais medo, porque, assim, já era um produto consagrado. Então, tem aquela responsabilidade que ele pesa. De fazer dar certo. Isso aí. Só que aí que tá. Eu fiquei com medo de como as pessoas iriam receber, mas, em relação a como eu iria me posicionar, desde o início, eu já encarei, assim, não, eu vou ser eu. Eu não vou ficar copiando a Fabiola, eu não vou copiar o Amin, eu vou ser quem eu sou. Você botou as suas características, né? Sim. É a sua personalidade. Você pegou o formato e adaptou. Isso aí. Isso aí. Os bordões, sabe? É a personalidade. É a personalidade sua ali no seu trabalho, né? Exatamente. E, atualmente, tá muito legal, porque são duas mulheres, e tem uma baiana arretada maravilhosa, que é a Ana Paula, também. É, um beijo pra ela. Juntos com vocês, tem uma sintonia que ficou, assim, massa. É, a Ana Paula virou minha amiga, né? Porque nós já éramos colegas de trabalho, a gente trabalhava em turnos diferentes, então, a gente não se encontrava. E a gente não tinha essa aproximação. Então, quando ela começou fazendo, de temporada em temporada, o balanço, a gente foi descobrindo que dava liga, que a gente tinha uma sintonia muito grande. Que legal. E a gente tem muita coisa em comum, no jeito de ser, enfim. E eu comecei a admirar muito a Ana Paula. E fora da TV, a gente começou a se aproximar, e acabava o programa, a gente saía pra almoçar, e tal. E daí, ficamos muito amigas, somos muito amigas a ela. Eu chamo ela de Furacão Baiano da Informação. E ela me colocou o nome de Venenosa Carinhosa. E é isso aí, acho que a receita é você ser autêntico, você ser você. Porque você não precisa criar um personagem, né? É um quadro da Venenosa, você vai fazer a Venenosa, você tem que criar aquele personagem de veneno, de tudo mais. Não era a minha pegada, eu não sou assim. E você, que é de TV há um tempo, você sabe que o público sente e percebe, né? É de verdade. Percebe, como percebe. Tá legal. Você não pode perder o tom, às vezes você exagera e tudo mais. Então, eu falei, não, quem me conhece no meu dia a dia, sabe que ali eu tô sendo eu. Então, é isso aí, deu certo. Então, graças a Deus, muita oração também, gente. Agora, no meio, você falou coisas boas, né? Ah, interação boa. Agora, tem alguém lá, não precisa falar, não, claro, que você sente assim, pô, essa pessoa aqui, se eu deixar, puxa meu tapete, existe isso. Gente, a Nelly tá venenosa. Gente, a Nelly tá venenosa. Gente, fica ligado, porque quando a Nelly for falar, você bota a música pra ela, porque ela tá muito venenosa. Eu acho que, assim, quando a gente fala em televisão, muita gente pensa assim, ah, tem um glamour, tem toda aquela questão da vaidade e tudo mais. Ali, por exemplo, é um corre-corre tão grande pra mim que eu não tenho tempo, assim, nem de pensar. Mas a gente sabe que no meio de televisão, isso acaba sendo muito comum, né? Porque há uma guerra de ego muito grande. E a gente tem que trabalhar isso até mesmo na gente, que é o que eu sempre faço. E quando eu percebo algo estranho, uma energia estranha em cima de mim, alguma coisa assim... É no ar, fica no ar. Você já percebe o ar estranho? É, se eu percebo, eu já tento não levar pro coração, né? A gente tenta assim, ah, pode ser uma inspiração, pode ser alguma coisa legal, mas não, graças a Deus, ali, a equipe que a gente tem hoje, a gente, todo mundo se dá bem, assim, todo mundo se fala, algumas pessoas são mais próximas, outras não, alguns são colegas de trabalho, outros se tornaram amigos, mas o fato é que... Como qualquer outro lugar, né? A gente tem que sair de casa todo dia de proteção a Deus, protege o Senhor, né? E muitas vezes, quem tá do outro lado também te assistindo, você não sabe se aquela pessoa vai gostar de você, ninguém é obrigado a gostar de você, torcer pelo seu sucesso, nem todo mundo torce, ninguém consegue agradar todo mundo, e a gente tem que trabalhar isso sempre na nossa cabeça. Já teve alguma crítica, assim, que você achou, assim, não gostei, mas a crítica aqui foi pra me derrubar, foi legal, existe? Na Venenosa, não, mas no período que eu fiz o esporte, demais, porque realmente era uma coisa que não era a minha praia, foi um desafio que eu topei e eu tive que dar conta, mas eu não era comentarista, né? Então, a gente tem pessoas ali que acompanham e outros colegas que já passaram pela equipe e que viviam, respiravam o esporte. Então, assim, era uma diferença gritante, por mais que você seja uma pessoa esforçada. Então, assim, a gente tenta, a gente dá conta, mas fica muito evidente quando é uma coisa que você tá à vontade pra fazer e quando você não tá tão à vontade. E aí, eu já, eu lembro que uma vez, eu tava até na igreja, tava assistindo uma reunião e, de repente, eu vi um comentário de uma pessoa e eu, um comentário negativo, e aí eu não sabia lidar com isso até então, eu fiquei, aquilo ali acabou comigo, eu chorei a noite inteira e depois eu comecei, falei, não, é um direito que a pessoa tem. E é, é legal, você falava que a maturidade faz parte do processo, então hoje você já acho que sabe lidar melhor com isso. Claro. E também, eu acho que tem que separar, o que é crítica, o que é inveja, o que é positivo, o que é negativo. Porque nem toda crítica é construtiva. É, tem crítica pra derrubar. Até porque hoje tem muitos haters da internet, pessoas assim... Você tem? Eu, graças a Deus, ainda não faço isso. Toda figura pública tem, mas... Mas tem gente que vem já mandado, mandado do capiroto, né? Já vem, assim, algum invejoso, alguma invejosa que já vem lá, não tem cara, não tem nada, faz um fake lá. Mas dizem que os haters é o principal sinal que tá dando certo. É, não, mas com certeza... Sim, porque tem, tá incomodando, tem alguma coisa aí. É, você tá sendo visto, né? Então, você tá chamando a atenção. É interessante. Mas a gente tem que tá sempre trabalhando. Vocês também aqui, né? Com esse sucesso do podcast, né? A outra, ali, eu já cheio de admiratórias! Ela é um fenômeno. A gente tem que trabalhar na nossa cabeça. É haters. É, tenho mais isso do que acho que é admiratório. Mas que bom, significa que você tá sendo visto. Olha só, eu não tenho, assim, fãs, essas coisas assim, né? Agora eu tenho um, né? Sabia? Mas, assim, não tenho essa coisa, assim, de... Porque eu não sou ainda uma figura pública. A gente faz um podcast, mas não tem essa coisa de grandes canções. Milena, ela não é figura pública, não. Ela é da área de saúde, da área da educação, da comunicação. Mas não é figura pública, não. A cidade inteira te conhece. É, mas tudo bem. Paca o barco, vai. Mas, é... Eu tenho coisa que aconteceu uma vez comigo. Agora há pouco tempo que eu tirei uma foto. Agora uma foto em Búzios. Com a minha prima, minha filha, tal, sentada na praia. Ai, Búzios é tudo, né? De repente, aí, o guarda-sol, ele fez uma mancha. Ele fez um... Uma sombra? Uma sombra no meu braço. E eu não faço Photoshop. Eu nem sei mexer no Photoshop. Teve vontade, às vezes, de mexer, de aprender. Não sei. Faz poxa que te salva, né? É. Aí, o que acontece? Eu boto, no máximo, um filtro. Filtro amarelo, filtro mais claro, filtro escuro. Só pra dar, às vezes, uma mancha, tirar umas coisas. Mas aí, eu não botei nada. Porque eu não achei necessário. Menino. Olha, um fã que eu não sabia que... Eu sou seu fã. Você botou uma foto de péssima qualidade. E as pessoas falam mesmo. Gente, o que você fez? Aí, eu falei, meu Deus. Uma foto. Uma foto. Era uma foto. Era só uma foto. E ele falou... Eu sou seu fã, você sabe? Essa foto parece que o seu braço tá manchado. E não sei o quê. Eu não gostei dessa foto. Mas ele brigou comigo mesmo. Ele falou sério. Deu um esculacho. Esculachou. Eu falei, gente, uma foto. Agora, antes de postar essa foto, eu vejo. Será que tá manchado no braço? Será que tem o rosto? Eu vejo tudo. Será que tá batendo o sol de um lado? Eu sou perfeccionista. Ao extremo. Ao extremo. Agora eu tô. Mas eu não era, não. E eu acho que... Ó, eu vou falar por mim, tá? A rede social te dá recurso pra você colocar um filtro, colocar... Usa. Eu uso. Eu gosto. Porque a gente tá ali, né? Tem vários filtros. Tem gente que fica fazendo campanha. Ah, não use filtro. Ah, já. Já jogaram piada pra mim com isso. Não use filtro. Não use filtro. Tem até aquele meme, né? Se você acha que minha cara é com filtro, o problema é seu. Eu vou usar e ponto final. Entendeu? Você usa. Já não uso filtro na televisão todo dia. Então, na minha rede social, eu vou usar o que eu quiser. Eu vou usar filtro. Eu sou perfeccionista. Gosto de foto dando aquele close. Dando aquela pinta. Tem que estar bonita. Você deu bem com o DNR. Pra gente tirar a foto ali. Tirou aí 50 fotos ali. Ah, eu gostei. Já vi de primeira. Eu falei, eu, pelo menos, a pessoa tem que ter paciência. É. Eu falo só. Quem tem uma foto, não tem nenhuma. O que se piscou, dançou. Então, tira três. Exatamente. De cada pose. Exatamente. Aí as pessoas falam assim, nossa, suas fotos são bonitas na internet. Eu falei, claro, tiro 10 pra essa foto ficar bonita na internet. Mas é assim mesmo, faz parte. Faz parte. Agora, Milena, eu queria que você falasse agora, né, uma coisa mais delicada, assim, que foi o que aconteceu com seus pais no ano passado, a questão da Covid. Ah, sim. E eu tava até vendo que você fez uma promessa. E você tem cumprido, né? Tenho. Conta pra gente um pouquinho nessa situação aí. Então, foi... Pegou todo mundo de surpresa, porque meu pai teve Covid e minha mãe também. Eu estava com Covid. Eu já tava em isolamento. Minha filha também. Nossa. E no meu apartamento. E, assim, é aquela sensação de impotência, né? De você... Meu Deus, o que eu vou fazer? A gente não tinha o que fazer. Ainda mais quando vem, assim, com todos os da família ao mesmo tempo, você fica até sem apoio, né? Porque, assim... Quem vai cuidar de quem? É, quem vai cuidar de quem. Meus pais moram na região serrana. Eles moram em Nova Friburgo. Um mês antes disso acontecer com eles, o meu irmão, que foi o primeiro a ter. E meu irmão foi pro TI também. Ficou uma semana internado. Meu irmão mais novo que eu ainda. Nossa. E aí, eu já tava emocionalmente ali, muito abalada, porque eu nunca ia imaginar que meu irmão passaria por isso. Quando passou o mês, a minha mãe teve e ela logo teve que ser entubada. Nossa. Minha mãe, ela ficou quase 60 dias no hospital. Pra quem não acredita em Deus, eu falo que foi um milagre, porque ela teve tudo que você possa pensar. Ela teve a pneumonia viral por Covid, depois teve uma bacteriana, depois ela teve um pneumotórax que foram fazer um procedimento errado e aí perfurou o pulmão. Aí, teve que colocar o dreno, né? Ela teve sepsemia, infecção na corrente sanguínea, né? Gente, tô arrepiada aqui. É, teve de tudo que você possa imaginar. Várias complicações de correntes da Covid. Nossa, foram tudo que pôde dar errado. Porque a bactéria bacteriológica é o que mais mata na UTI, independente de Covid. Então, Covid já é um agravante. É, você da área da saúde, você deve saber muito bem. É, mas por isso que tem dentista na UTI, para que o cirurgião dentista na UTI, ele diminui 40% das mortes por a bactéria no pulmão. Sim. Porque ele faz a limpeza da boca e essas bactérias provenientes da boca que ocorrem o tubo. Exatamente. E foi aí que aconteceu. Quer dizer, ela teve todas essas complicações. Teve, ficou muito mal. Aí, a equipe chegou a chamar a gente. E nesse meio tempo, meu pai também testou positivo, passou mal e foi internado. Eles ficaram internados no mesmo hospital. Nossa. E aí, depois a gente correu atrás da transferência da minha mãe. E foi, a gente conseguiu uma eliminar na justiça também, para uma medicação que ela precisava, que a dose era no valor de 6 mil reais. Ela ia precisar de, pelo menos, umas quatro ampulas, que foi o que ajudou. Porque quando minha mãe internou, ela já estava com 80% de comprometimento do pulmão, né? E aí, ela ficou muito debilitada. E aí, passava o tempo, ela não melhorava. Então, o desgaste também foi todo tipo. O desgaste seu psicológico, o desgaste também de... De estar com a doença? Não. Correr atrás dos remédios, da justiça. E eu também, quando eu me recuperei, aí eu fui imediatamente para lá, né? Para ajudar, para estar ao lado dos meus irmãos. Eu sou a irmã mais velha. Mas, assim, o desgaste emocional demais. Eu fiquei à base, sem brincadeira, vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu fui o período mais difícil da minha vida. Eu fiquei à base de calmante. Para eu conseguir passar o dia e para eu conseguir dormir. Eu tomava dois calmantes diferentes. Porque eu não conseguia. Muita gente me ligava. Eu não queria falar com ninguém ao mesmo tempo. Não atualizava a rede social. As pessoas ficaram desesperadas. Porque eu pensava assim, gente, eu não posso ficar órfã. E eu me vi naquela situação desesperadora. E é uma apreensão, um sentimento muito... E aí, a gente tem que confiar em Deus. E ele falou da promessa que eu fiz. Porque eu já tenho mais de um ano que eu não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica. Eu nunca fui de ficar bebendo, não. Mas eu sempre gostei de vinho. Então, assim, esporadicamente, eu tomava um vinho e tal. Mas eu sabia que minha mãe não gostava. Ela falava, não tem necessidade, né? Eu fui criada num lar cristão, protestante. Então, a gente nunca teve esse hábito mesmo. Depois que eu fiquei adulta, eu passei a apreciar mais o vinho. E aí, isso incomodava a minha mãe. Então, eu falei, eu vou fazer um voto com Deus. E eu não vou, não quero mais. Eu vou cumprir esse voto. E se Deus me der essa graça, essa bênção. E ele me deu. E eu tenho que cumprir, né, gente? Porque quando você faz algo com Deus... Calma, mas deixa eu entender. Você não vai beber mais vinho? Oi? É isso? Já não bebo nenhum tipo de vinho ou brinque, nada. Foi uma promessa que eu fiz. E eu vou cumprir até meu último dia aqui na face da terra. E aí, graças a Deus, eles foram curados? Estão bem? Sim, estão bem. Minha mãe ficou com algumas sequelas. Ela ficou um tempo sem andar. Agora, ela está com um problema no ouvido. Ficou meio que surda de um ouvido. Está com um problema de visão. Mas ela está ótima. Eles estão treinando. Faz fisioterapia respiratória. Treino em casa. Faz atividade física. Nossa, que bênção. Já está andando. É, comprometeu. Ela enxerga, mas comprometeu. Mas assim, que bênção que foi curada, né? Não, graças a Deus. Milagre. Milagre. E ela está bem. Você olha a minha mãe e fala, nossa, graças a Deus. Está andando. Para quem não estava andando, ficou um tempo sem andar. Foi difícil. Nossa. Mas nós superamos pela fé. Eu falo que isso é fundamental na vida de todo ser humano. A nossa fé, a gente não pode abandonar nunca, gente. É, a fé que faz. A fé que nos move, né? Verdade. Mola as montanhas. Ela que nos move. Move as montanhas, imagina a gente. É verdade, é verdade. É isso aí. Agora, dá uma pausa aqui para falar dos nossos patrocinadores. E hoje, a responsabilidade é maior porque nós estamos aí com o representante dos patrocinadores. Está aí. Luciano Couto, ele vai ser do sindicato dos patrocinadores. Então, ele veio fiscalizar se está tudo em ordem, como é que funciona, entendeu? Então, se tiver, se der ruim. Mas, antes disso, a Dani tem um recadinho importante do Instituto Levi Nunes. Giovanni vai botar na tela. Pode pôr, Giovanni. Isso. Então, gente, Instituto Levi Nunes está aí. Concurso. Está aí. Inscreva-se quem aí, você cirurgião dentista que quer aprender a fazer lipoenzimática e aspirativa de papada. Está aí o curso livre no Instituto Levi Nunes. Vai ser em São Paulo. Está no post aí todas as informações. Eu vou estar postando também nos meus stories. Hoje ainda. É sábado agora já, o próximo, dia 21. Já, gente. Corre. Mas tem vaga ainda. Tem vaga. Corre. Que é moda agora. Todo mundo quer fazer. Todo mundo. Ninguém quer ficar com papada a mais. É moda agora o emagrecimento da face. As pessoas querem tirar a bola de bichar, querem fazer biectomia, querem tirar papada. As pessoas querem estar com um rostinho lindo para não precisar fazer Photoshop, né, gente? Eu fiz biectomia, tá? Você fez biectomia? Está vendo aí, gente? Está vendo? Que coisa linda. Eu fiz lipo de papada, mas não foi a lipoaspirativa. Eu fiz a enzimática, aplicou a enzima e tirou um pouquinho que eu tinha aqui. Quer dizer, então, né, a gente não está à toa. A gente não está de bobeira. A gente está... Então, existe paciente para tudo, gente. Está vendo? Eu fiz a enzimática, ela fez a biectomia e tem aqueles pacientes que precisam da lipoaspirativa. Então, você cirurgião dentista, corre para lá, Instituto Levi Nunes. Inclusive, vamos botar a foto aí do grande doutor Levi Nunes, que está funcionando de milagre. E ele é um milagre. E é um milagre de Deus. Tão quanto os pais da Milena, porque esse ficou mal. Ficou muito mal. Gente, é mesmo? Muito mal. Gente, é... Deus é maior, gente. Foi bem complicado. Ele está hoje, assim, fazendo fisioterapia também, fono, essas coisas todas. Está pronto para os cursos, está bem. Mas tem uma coisa boa no Instituto Levi Nunes. O grupo é fantástico. A equipe é forte. É. Tem a família dele toda que é... Toda não, né? A esposa e o filho. São engajados. Todos são profissionais excelentes, míssia. E outra coisa, tem também um grupo muito grande. O Instituto Levi Nunes, ele tem profissionais em todas as regiões do Estado. Por exemplo, Rio de Janeiro. Tem eu, tem a Anne. Nós fazemos parte do Instituto. Ajudamos na parte prática. Ensinamos, né? E tem profissionais em São Paulo. Tem em Espírito Santo. Então, é um grupo muito grande. Muito bom. Mandar um abraço para o doutor Levi Nunes. Ele sempre acompanha a gente. Inclusive, ele sempre está curtindo lá os cortes. Às vezes ele não vê ouviu, mas ele sempre está curtindo lá os cortes. Então, vamos fazer esse corte aí para ele. Um abraço. Um abraço. Saúde para ele. Foi um milagre. Muito bom. Vamos falar agora da Vale. Luciano, estou ansioso. Você falou da Vale. Ele tem que fazer certinho. Ah, esqueci. Dê um beijo, Tiago. Um abraço, Tiago, que é filho. E o meu professor. Ele me ensinou muita coisa. Muita coisa. Depois, só o Levi Nunes. Está na família. E meu mestre também, Tiago Nunes. Isso aí. Vale Construtora, você vai poder realizar o sonho da casa própria a partir de mensalidades apenas de R$ 499. E você ainda conta com os programas da Caixa, do Governo Federal, Casa B de Amarelo, o antigo Minha Casa Minha Vida. A Vale Construtora, ela realiza o seu sonho do jeito que você quer, né, Dani? Eu sei que... Eu gosto que você fale que você sempre está nos corredores da Vale e sempre acompanha tudo de pertinho. Então, gente, a Vale tem uns projetos modernos. Porque a gente vê muitos projetos de casas que podem entrar no programa Minha Casa Verde Amarela, que é um programa que a Value participa, né? Você que tem uma renda um pouco baixo e você consegue comprar uma casa com uma qualidade impressionante. Personalizada. Personalizada e moderna. E outra coisa, você pode escolher várias fachadas. Isso aí é luxo. Você poder escolher a fachada, gente, é só na Vale. Beleza. Um abraço para o Luciano Gouto que está aqui com a gente e também para o Leandro Davalo. E por falar em Leandro, o Luciano tem também a Couto Caetano Engenharia, a empresa maravilhosa de prestação de serviço. Milena, eu estiver precisando de reparar ar-condicionado, alguma obra, pintura. A equipe lá faz tudo. Já quero cartão. Isso aí, prestação de serviços é com a Couto Caetano Engenharia, tá bom? Você contrata, eles chegam rapidamente e resolvem lá, porque hoje em dia na Correia a gente nem tem tempo de fazer as coisas, aí quebra e fica lá e vai passando tempo, vai passando tempo e a gente não ajeita. Então, contrate aí a Couto Caetano Engenharia. E vamos falar agora também da Construferro Campus, tradição em aço na Construferro. Vocês já viram no VT, Construferro, manda um abraço lá para o nosso querido Fred e Júnior da Construferro Campus e da rede Construferro. Tem aqui em Campos, tem também em Guarapari e em São Francisco de Itabapuana. Você também que é do Estado do Espírito Santo, está bem servido com a loja lá de Guarapari. Construferro tem tudo em ferro e aço para você. É aí uma loja de tradição aqui em Campos. Para mim só existia ela. Eu não consigo pensar em outra. É, domina aí. Pensa em ferro, pensa em Construferro. Vamos falar agora também do nosso querido Brownie Dona Neide. E agora, inclusive, é hora da gente presentear aqui a nossa Couto Caetano. Ah, não acredito! Eu já estava de olho, Brasil! Mandar um abraço lá para o Henrique, responsável pelo Brownie Dona Neide. Brownie Dona Neide, ele está com um projeto de colocar a revenda na cidade toda. Além dele vender, ele vai ter outros vendedores também espalhados aí nas casas de restaurante, churrascaria e afins aqui em Campos, tá bom? São sabores incríveis. E você que tem o estabelecimento, tem sua pediçaria, tem sua churrascaria e quiser revender o Brownie Dona Neide, também pode. Eu vou passar aqui o contato, mas antes aqui, ó, um presente para a nossa convidada. E tem uma coisa muito legal, gente. Obrigada! Agora, o Brownie Dona Neide vem com vários logos dos passeios, né, para onde eles vendem. Inclusive, é nosso. Nós temos a nossa logo Dona Neide Podcast. Então, você vai encontrar aí nos estabelecimentos que tem a Dona Neide e você vai encontrar também o nosso Dona Neide Podcast, tá bom? E, Milena, você aqui para comer, aqui ao vivo, você pode escolher. Tem o de leite nem ou de brigadeiro, qual você prefere para você degustar aqui ao vivo? Agora? Eu nem sei o que foi esse aqui. Ai, ai, ai. Você pegou dois de leite. Vou do de leitirinho. Então, tá aqui, ó. Vai experimentar aqui ao vivo. Um abraço. Olha o telefone. O telefone dele é 999439777, arroba brownie.donaneide. O bom, que é um saquinho. Estão arrebentando. É um saquinho, gente. E a gente pode fazer assim, guardar. É muito bom. Eu gosto disso porque você pode guardar. A gente que não come tudo, assim, a gente quer ser educada, não dizer que a gente vai devorar isso aqui. Isso aqui estraga qualquer tipo de dieta. Agora, gente, geralmente é primeiro o sal, depois o doce. Mas a gente não é obrigado. E o sal vem depois aonde? Espetão no Gaúcho. A melhor churrascaria da cidade, você é lá no Espetão no Gaúcho, tá bom? Avenida 28 de Março, quase em frente à Prefeitura. Fica de esquina. A melhor picanha tem ali, gente. A Milena depois vai lá saber se é verdade ou mentira. Milena, nós vamos comer uma picanha hoje. Mas tem mignon também, que é uma delícia, mignon deles, né? Ai, gente, tudo é bom. Dúvida difícil, tudo cruel. Agora, a Dani é fã da farofa de ovo. A farofa de ovo de lá. Vocês gostam de comer bem. Claro. E a gente recomenda coisa boa, né? Não adianta ter que comer coisa ruim. Quem é um lugar, gente? Com preço bom. Acessível. Você paga o justo. Isso aí. E é bem acessível. Bem acessível. Enquanto... E aí, Milena? Brown Donate. Bom, não é? Deixa eu degustar aqui também. Delicioso. Eu nunca comeu de doce de leite, porque eu sou viciada de café. Mas só que o Luciano Couto, o nosso patrocinador, Valo, pegou o meu de café. Luciano, é bom o de café? Ele amou, ele amou. Ele falou, é delícia. Gostou. Então foi bom. Obrigada, Luciano, por ter pego o meu de café. Porque o de doce de leite é maravilhoso, eu não tinha conhecido. É bom, gente, vocês experimentarem. Compre um de cada. Compre um de cada, porque vale a pena. E o de brigadeiro também é ótimo. O de brigadeiro eu peguei hoje. A embalagem dá pena trocar fora. O Dani tá com razão. Toda transmissão vocês comem. Demais. Falar em comer. Aproveitar esse momento e agradecer ao Sem Frescura Burger, que era nosso parceiro. Mas são ciclos, né? E a gente encerra. Mas agradece muito lá a Carol e ao Tiago, do Sem Frescura Burger. Obrigada. Vocês me engordaram muito. É. E agradecer porque eles foram um dos primeiros, né? Anunciantes nossos. E tiveram com a gente aí, deram força, apoiaram, acreditaram. Tá bom? Muito obrigado. E vamos marcar Dani pra gente ir lá, hein? Vamos marcar, com certeza. Nós estamos viciados já no Sem Frescura Burger. Viciou. Viciou. Já era. Valeu aí o pessoal do Sem Frescura. E vamos falar agora de Casa Ferdal. Você que é de Guaruí, se construir ou reformar, vá na Casa Ferdal. Materiais elétricos, hidráulicos e brutos. Telefone 998-76-6820 ou 998-36-7742. Todo material para a sua reforma ou construção. Dani, faz post. Faz post que você fala. Porque você usa o serviço. Então você pode falar. Gente, eu me matava de fazer post. Cursinho de internet. Meu Deus, eu não consigo fazer esses post. É muito chato. Porque, ó. Sou professora. Leva tempo, né? Isso aí. O tempo é o principal. Eu sou dentista. Né? Agora no podcast. É muita coisa. Ainda tem que ficar fazendo post. Gente, é muita coisa, gente. Então, o tempo que eu faço post, eu faço as unhas, no salão. Entendeu? O tempo que eu faço post. Então, você que quer ter tempo e fazer posts, postagens de valor, né? Postagens que vão realmente incrementar, melhorar a sua página. Faz com quem sabe fazer. Faz com quem faz post. 200 reais só, menino. Só 200 reais, 199. 199 reais que eu estou pagando por mês. Vou falar com vocês. O quê? Foram 10 postagens? O pacote, 8 posts por mês. 8 posts. Mais gerenciamento. 200 reais. E ele fica. Manda isso. Manda aquilo. Vai, sofuga mandando. Ah, vai fazer o quê hoje? Até esqueço. Ai, meu Deus. Tem que postar. E a equipe chega junto, né? Manda. Gente, a equipe manda. Manda isso. Manda aquilo. Melhora. Manda outra. E você só manda foto. Depois vem aquela postagem linda. Preparada. Prontinha pra você. Ai, gente. Ai, não dá, né? Ai, a gente fica viciado. Tô viciado, não faz postagem. Quero outra vida, não. E pra encerrar esse bloco aqui dos anunciantes, agora eu falo dela. Doutora Daniele Pedra, dentista e acupunturista. Inclusive, eu vou lá, Dani, terça-feira que vem. Aí, o pessoal vai acompanhar. Ela faz tudo. Limpeza, extração, obturação. Faz tudo, né? Então, eu... A minha... Assim, eu tô mais focada na parte de estética. Estética também. A mulherada que gosta dos homens também. Então, eu faço toxina botulínica. Faço preenchimento, todo tipo de preenchimento. Malar, mandíbula, lábios. Amo fazer lábios, amo fazer mandíbula. Então, faço todo tipo de preenchimento. Bichectomia também, né? E temos outras parcerias também com as minhas amigas que fazem junto comigo a lipoexpirativa de papada. Fazemos também fios, nariz, né? Você quer botar o nariz mais fininho. Tem tudo lá no consultório. E também prótese. Tenho feito muita prótese, ultimamente. Bacana, hein? Muita prótese. E clareamento, muito clareamento. Graças a Deus, o povo entendeu que o sorriso é o cartão de visita. Tem jeito. Muito bom. Eu vou lá fazer a unipesa. Te beijo lá. Isso aí. Pacientes confirmados. É isso, pessoal. E você pode acessar todos os nossos anunciantes lá no Instagram. E se você quiser também ser um anunciante, entre em contato pelo Instagram. Pode vir. Beleza? Agora, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está assistindo. Tem o Ricardo Lopes aqui assistindo. O Ricardo Lopes, inclusive, ele deu boa noite. E ele também tem um podcast aqui na rede mesmo. O podcast dele é sexta-feira, de 8 às 9. É o Goita Cash. Ah, gente, eu quero assistir. Não assisti, não. Sexta-feira. Eu vou te mandar o link. Me manda o link. Manda o link. Poxa, legal. Um abraço para o Ricardo Lopes, que ele trabalha no humor. Inclusive, já botou aqui. Dane-se é igual engorda-se. É verdade. Não, e eu só estou comendo, né? Ele botou aqui. Se eu desclasse, eu já comi tudo. Gente, ela é rápida. Eu como devagar mesmo. Não perco tempo, não. Eu como comida fria. É normal isso. É isso aí. Então, um abraço aí para o Ricardo. E Cris. Ricardo e Cris. Isso. E Cris, junto com ele, no podcast. Mayara Barcelos, dando aqui boa noite. Sandro Mota. Marcelo Sá disse que, meu Deus, esse programa acaba com a dieta de todas as pessoas dessa cidade. É verdade. O Dani está inimigo da dieta, não tem jeito. Gente, nós estamos inimigos. Olha, a gente começa comendo aqui. Não para. E a gente só termina lá no churrasco, no espetão do gaúcho. No espetão do gaúcho. A gente não termina bem, não. A gente come muito lá. E outra coisa. Estou vendo aqui uns amigos Léo. Léo. Beijo, Léo Silva. Léo é o jogador do... Camisa 10. Camisa 10 do Goita. O Goita está aí, com tudo aí. Vai lutando aí. Léo faz ventosa. Ah, gente, eu esqueci de falar. Eu faço ventosa, terapia, faço acupuntura também. Olha que maravilha. E o Léo vai lá e... Você sabe que depois daquela acupuntura que você fez, para a ansiedade, eu fiquei mais calmo mesmo? Sério? Quanto? Está vendo, gente? Gente, estou precisando. E o Léo faz... Sabe o que ele falou ontem? Olha, minha perna está leve. Porque ele estava com a panturrilha pesada, batendo, né? Os treinos lá andam pesados. Eu tenho que acompanhar. Ventosa. Acabou. O Léo foi flutuando para o treino. Beijo, Léo. E beijo, Gleides Mames. Sua mãe é fenômeno. Está aqui ligadinha. Mayara Barcelos. Minha mãe também está assistindo, Esté. Um abraço. Beijão, mamãe. Ricardo Lopes. Arthur Miranda. Arthur, obrigado pelo dia, Certo. Um abraço. Kátia. Kátia é professora do Centro Educacional de Maio. Agora, o Daniele, tem uma pessoa aqui muito especial que é fã da Milena. Sandro Lota e Anderson Bambu. Não, mas tem uma pessoa aqui que é muito fã da Milena. Você conhece. Minha amiga, sua amiga e paciente. E ela falou, está assistindo aqui. Ela quase não assiste, mas Milena é muito fã. Porque ela tem dificuldade com o celular e tal. Mas eu mandei aqui e ela entrou. Dona Zeny Rangel. Ela é sua fã e pediu para você mandar um beijo para ela. Ai, Dona Zeny. Ela é uma fofa. Um beijo para a senhora. Tudo de bom. Faz um coração aí, ó. Faz um coração. Coração da Venenosa para você. Ela não perde um balanço geral. Ela não perde uma hora da Venenosa. Está sempre assistindo. Ela está sempre ligadinha. Continua ligada. Continua ligada soltando o veneno. Ela é minha paciente querida. Ela é uma mozinha. Não, não é o Zeny. É um fenômeno, gente. Um beijo, Zeny. Obrigado pela audiência. Agora, Milena, onde que você já fez rádio? Ou não? É, na época da faculdade. Na verdade, antes, bem antes da gente estudar, porque a gente faz estágio na rádio, né? Então, a gente tem aquela passagem. Mas meu pai já teve programa de rádio, né? Então, eu acompanhava meu pai. Ah, eu pegava as manhas, aí... A gente está descobrindo de onde vem... Quando eu era criança. Frequentava os corredores das rádios. É, meu pai tem um vozeirão, inclusive. O voz do locutor mesmo. E aí, eu já gostava desse ritmo, assim. Já tive... Não cheguei a trabalhar mesmo, mas já tive passagem por rádio, já. Você é de campos? Campista? Eu nasci em São Fidelis, aqui pertinho. Olha! É, mas eu me considero... Nossa vizinha. Eu amo São Fidelis. Meus avós moram lá até hoje, mas eu me considero aldense. São Pedro Aldeia foi a cidade que eu morei 18 anos. Então, eu nasci em São Fidelis, mas eu saí de lá muito novinha. Então, a minha vida toda foi em São Pedro Aldeia. Meus amigos de infância, onde eu estutei... Tem uma história bonita lá, né? E lá é bonito, né? Eu amo de paixão. E a cidade hoje está crescendo cada vez mais. Investimentos, muitas belezas naturais. A nossa lagoa está clarinha, clarinha, clarinha. Eu tenho muito orgulho de lá. E um beijo para todo mundo de São Pedro Aldeia. Beijo, São Pedro Aldeia. Mas é uma campista também, né? Então, eu tenho um pedaço aqui na cidade. Engraçado. Eu não imaginei que eu fosse me apegar tanto a campus. Eu fiquei... Eu morei em Macaé também, né? Eu fui trabalhar lá pela emissora. Depois eu fiquei um tempo também na região dos lagos. Mas a gente sente saudade de campus. Eu gosto, eu amo estar na região dos lagos, por exemplo. Mas essa rotina de trabalho de campus é muito gostosa, né? E querendo ou não, eu fui muito acolhida aqui. Fui muito bem recebida. Campos é um interior grande. Grande, com certeza. Tem aquela correria de cidade grande. Sim, nós não temos aquela coisa... Vida pacata, mais lenta. Aquela vida pacata, gostosa, leve. A gente é corre, corre, corre. Todo mundo pegando ônibus, todo mundo pegando van, todo mundo pegando táxi, pega Uber e vai pra cá e vai pra lá. É aquele corre, corre que vai todo mundo às 8 horas. Sim, sim. A gente, às vezes, pode desaparecer. Operação, evacuação às 18. É, é isso aí. É correria total. Às vezes, para desaparecer, a gente vai para as cidades vizinhas menores, que tem uma vida mais lenta, mais devagar. E campus tem uma característica. Você sempre falta quando você está longe. E campus tem uma característica muito legal. Nós somos andorinhas. Fica todo mundo montuado aqui o ano inteiro. Quando dá verão, você pode dormir. Você pode deitar na vizinha de março, não tem nem carro passar em cima de você. Não tem ninguém em campus. Janeiro, partiu. São João da Barra, você encontra todo mundo. Se você for em Guarapari. Guarapari. Guarapari é um fenômeno. Guarapari é a praia do Oi, né? Oi, oi. Guarapari é muito demais. Meu Deus do céu. Buzos, Cabo Frio, Guarapari e São João da Barra. Parece até o Bolivar. Farol é campus, né, gente? Farol não conta porque Farol é praia de campus. Mas eu consigo achar mais campistas, mais pessoas conhecidas nessas regiões do que pra cá em Farol, alguma coisa assim. Agora ele falou de São João da Barra. Eu amo a Tafona. Eu amo São João da Barra. Eu gosto muito de lá. Aquele pôr do sol ali é uma energia surreal. Eu amo demais. Aprendi a amar. Eu cresci na região dos lagos, então a gente se acostuma com as praias de lá, que são praias belíssimas, né? Quando eu vim pra cá, eu tomei um choque, eu confesso, com um contraste. Só que a gente começa a enxergar a beleza do local, respeitar a história do local, entender e fazer parte daquilo ali. E como é lindo, sabe? Então a gente tem que apreciar mesmo, né? A beleza e as suas formas. As pessoas vêm aqui e olham o Rio Paraíba, está lindo. A gente não consegue mais. A gente perde um pouco da beleza. Porque a gente trabalha na praça. E eu vejo o Paraíba todo dia. Então é uma coisa tão comum. Mas o nosso pôr do sol, aqui em Campos, com a tua casa, ele é perfeito, gente. Lindo também. Eu tava te falando isso. Falei assim, gente, se tem uma coisa em Campos que é bonito, é o cair da noite. Às vezes, além do pôr do sol, como anoitece que você passar na ponte, a imagem é linda. É perfeito, gente. É lindo. Eu gosto bastante. É lindo. I love Campos! Somos campi... Eu sou campista, né? Nasci... Campista raiz. Sou raiz, né? Mas, Milena, é Campos, muito legal, muito bom. Mas, assim, você pensa em expandir e, de repente, trabalhar nas grandes capitais? Rio e São Paulo, que também é a capital da comunicação, também? É, com certeza. São Paulo, então, eu estive lá recentemente. Você vê que também não para, né? É outra pegada. As coisas acontecem, né? Eu, quando eu tive minha filha, eu meio que deixei esse pensamento de lado, porque a gente fica naquela preocupação. Ah, vou criar minha filha, enfim. E, como ela disse, Campos tem um ritmo de cidade grande, né? Mas, ao mesmo tempo, você está no interior, né? É a maior cidade do interior do estado. E aí, começaram a surgir projetos novos para mim dentro da emissora que eu trabalho. Então, eu me senti sempre numa situação de... Meio termo, assim, né? É, assim, eu gosto do que eu faço, eu estou ali, eu já tenho um tempo de casa. Então, assim, eu vou... Não pensei mais nisso, nessa possibilidade. Hoje em dia, eu também não me fecho. Eu quero conhecer pessoas, eu quero estar em lugares onde as coisas acontecem. A gente não fala, nunca diga nunca, né? Se surgir, se for da vontade de Deus para a minha vida, eu quero. O que Deus tem para mim, eu quero. Então, a gente tem que estar em sintonia com Ele para a gente conseguir ter esse discernimento. Porque, às vezes, na euforia, na afobação... O que vem para mim e o que é para mim. Exatamente. E aí, para você, vai vir muita coisa. É. Agora, o que é para você? Esse discernimento temos que ter, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo que a gente gosta, eu, por exemplo, né? Que eu gosto desse movimento, eu sou muito proativa, eu gosto de agir, eu gosto de fazer. Animada, agitada. Animada, sou. Cheia de energia. Ao mesmo tempo, eu também gosto de desacelerar. Na verdade, é necessário. Hoje em dia, então? Preciso. Ainda mais você, que a gente trabalha na comunicação. Tem hora que é um excesso muito grande. Tem que... Sim. Não se dá tempo. Então, nem tudo, assim, é dinheiro. Nem tudo é você estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem que saber dosar e equilibrar. Mas, em relação aos meus projetos profissionais, eu estou feliz com o que eu estou fazendo. A princípio, eu não tenho nenhuma... Mas, assim, eu pensei que, de vez em quando, quando a Fabiola sai de férias, eles fazem um giro também, né? Ah, não. Mas, isso daí, a gente já está amadurecendo. Nessa ideia, já. Porque, lógico, né? Eu quero... Isso também é legal até de lá, né? Que eles... Sim. Elas saem de férias, mas eles fazem toda a oportunidade. No final de semana também. Existe essa possibilidade, sim. Então, a pessoa Milena Macedo... Ah, isso é legal. Vai ser muito bom. Deixa eu te dar uma perguntinha. Existe algum... Uma fofoca aí de... Alguma coisa aí que você tem que perguntar? Vou contar uma pra vocês. Novas pra gente. Que vocês vão acreditar. Bota a trilha, bota a trilha, bota a trilha, Giovanni. Vou contar, vou contar, mas não vou falar o nome, tá? Bota aí. Gente... Olha, recentemente eu entrevistei um famoso. Entrevistei. E, às vezes, o que aconteceu durante a sua entrevista? E aí? Polêmica, polêmica. Meu Deus do céu. Polêmica é bomba mesmo. Bomba. Ele soltou uma bomba! Ele soltou um peito! Literalmente, a bomba. E na minha cara. Quem vê... Quem vê o curso, recorre. E a cara de paisagem, que a pessoa tem que... Eu tive que fazer uma cara de paisagem, amigo. Porque eu falei... Ele fez sem querer. Sem querer, tadinho. Ele foi sentar. Claro, não é, Dani. Ninguém... Ele foi sentar. Eu acho que a calça tava muito justa. E isso durante a entrevista. A gente tinha parado. Ele levantou. Quando ele sentou, foi aquele traque. Mas o barulho foi tão... Foi muito alto. Que momento! Que ele olhou pra mim e falou assim... Eu peidei. Ele falou. Ele assumiu. Assumiu o B.O. Eu peidei. Eu peidei. Desculpa. Aí eu falei... Eu peidei. E o que eu falo, né? Eu falei... Não, isso acontece. Não é porque ninguém é impeidável, né, gente? Todo mundo pega. Que situação. Se não tivesse saído aquele som, eu acho que ele não teria falado. Agora, melhor ter saído o som... Não, eu acho legal que ele assumiu. É, do que ter saído o cheiro. É. Porque aquelezinho bem menorzinho, aquelezinho mais quietinho... É o pior. Não, mas eu achei legal que ele assumiu, né? Falou assim, assumiu o B.O. Não tinha como não assumir. Não teria como ele não assumir. Não, é. Assumiu. Não teria como ele não assumir. Porque assim... Eu tentando aliviar o camarada. Às vezes tentando disfarçar, não ia dar, né? Porque foi aquele barulho tipo motoca velha. Explodiu tudo. Bomba! Foi uma bomba daquelas. Olha, eu pensei. Eu te perguntei se tinha uma bomba, mas essa foi uma bomba. Essa foi literalmente uma bomba. Bomba! E qual foi a fofoca, assim, que você... Já passou alguma fofoca fake? Você já... Ah, jurava que aquilo era verdade, mas aquilo era um fake? Ah, não. Não, porque eu tenho muito medo disso. Nossa, eu tenho muito medo. Às vezes eu deixo de dar informação. Mas assim, como que funciona? A pauta, eu vejo que é mais artistas nacionais mesmo. Exatamente. A pauta já vem pronta? Não. Não? O que acontece? Eu sou responsável pelo conteúdo da Hora da Venela. Sou editora também. Então, assim, eu tenho minha gerente, meu coordenador de programação. Quando a gente tem alguma dúvida, eu me remeto a eles. Olha, o que vocês acham? Isso a gente deve dar? Não dá? Porque aí a palavra final é deles. Então, eu pensava que já era uma pauta que vinha de São Paulo, pronta. Não. Às vezes a gente recebe algumas recomendações, assim. De notícia mais relevante. De alguma coisa. Ah, vamos dar isso. E tal. Por exemplo, a gente teve... Quando o Gugu morreu, né? Que era um apresentador da emissora. A gente ficou a Hora da Venerosa inteiro falando sobre Gugu. A importância dele pra TV brasileira e tal. Então, isso foi uma recomendação pra todo mundo. E demorou. Porque uns falaram que ele tinha falecido. Depois disseram que não. Foi uma situação dramática. Porque disseram que não para proteger a família porque não sabia. É. Foi uma situação bem americana. Que não queriam que a família soubesse pelos meios de comunicação. É porque eles também estavam esperando, né? Confirmar, assim, a morte cerebral. Mas aí, pegando o gancho nisso, tem muita informação que, assim, às vezes até complica. Por exemplo, semana passada, Silvio Santos. Eu acho que o Flávio Rico divulgou que ele tava com Covid. Sim. Aí fizeram aquele estatalhaço. Aí a emissora, a família negaram. Uhum. E aí, pô, o Flávio Rico é um baita jornalista, né? Sim. E o cara é de famoso, inclusive, tá na R7. Aí passou, ele ficou ali sem crédito porque... Ficou de molho. Porque ficou feio pra ele. Colocaram aí de molho. Aí, no dia seguinte, confirmaram que ele tava com Covid. Olha só que situação que fica o jornalista. É. Tem certas situações que eu prefiro aguardar. Igual quando foi o Paulo Gustavo também, né? Já tinha vazado que o Paulo Gustavo já tinha falecido. E muita gente falando. Enfim, nesses casos, eu prefiro esperar uma confirmação. A confirmação oficial. Mesmo, assim, da família, assessoria. Mas mostra, porque mostra não tem furo, né? Alguém vai falar. Mostra, não existe furo, né? É. Quando eu vi a questão do Silvio Santos, eu vi e falei, nossa, eu fiquei até triste. Porque foi na semana do Tarcísio Meira. Eu falei assim, ai, gente, eu fiquei tão arrasada. É, achei isso. Fiquei muito preocupada. Fiquei tão triste. E agora estão dizendo que ele tá melhor, né? É. E aí o Silvio Santos tá em casa. E falaram, eu falei, meu Deus, será Silvio Santos não? Pelo amor de Deus. E eu falei, vou esperar, não vou fazer nada precipitado. Nem na minha rede social, não vou ficar na minha, vou aguardar, né? E aí, quando eu cheguei e fui trabalhar no outro dia, eu já tinha informação de que ele tava em casa, tava bem. Só foi mesmo pro hospital, por ser do grupo de risco. Aí agora já até saiu a notícia que ele se deu alta, né? É, que ele não tá querendo, né? Não tá querendo ficar isolado, não tá querendo, é... O Silvio Santos é teimoso. Ele é teimoso. Deve ser difícil controlar o Silvio Santos. É, porque ele é patrão daquela emissora toda, né? Não, e fala, e ele também fala também, né? Difícil controlar a linguinha. E ele voltou a gravar, a voz tava até estranha, da maior polêmica, né? Aquela voz dele mais grossa, acho que é dentadura, não sei. É, pode ser. Mas é o ícone, né? É o ícone, a gente tem que muito respeitar a admiração. Tudo fora esse gravado que dentadura, explica aí. Não, ele ficou um ano e quase dois anos sem gravar, né? Sim. Inclusive, acho que ele pegou Covid no SBT, porque ele voltou a gravar, fez dois, três programas. Só que nessa volta, ele fez algum procedimento no dente, tava um pouco pra frente, e alterou um pouco a voz dele. A voz dele mais grossa. Tá vendo a dentição, a prótese. É isso aí, acho que foi a prótese. Eu não acredito que... Será que ele tem prótese? Não, ele deve ter implante. Gente, o Silvio Santos tem 90 anos, aí ele deve ter muita coisa. Ah, com certeza. Não, ele deve ter algum implante, sim. Mas isso é coisa que acontece com prótese. Mas ele é um ícone, né? Com prótese, sem prótese. É, ele é tudo, né? Ele é, e a gente até releva algumas coisas, né? Sim, releva. Porque a pessoa aí ficando mais velha, vai ficando um pouco sem noção, né? É, 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 é. Fico um pouquinho sem noção com algumas coisas, mas sou fã incondicional de Silvio Santos. Ele já era, assim, ninguém segurava Silvio Santos. É. Ele já era a hora da venenosa em pessoa. Eu venenoso. Eu lembro do meu avô porinho. Ele é o venenoso em pessoa. Aí vem uma idade que não consegue segurar muito, né? E nem tem por que segurar também, porque assim, né? A pessoa... Não dá na vida, né? Não dá na vida, né? Não dá na vida, não dá na vida. Já. Eu tenho que deixar ele... Deixa ele falar, deixa ele viver. Não dá nada a ninguém. Não precisa provar nada pra ninguém. A pessoa já fica de saco cheio do julgamento, já não tá nem aí pra nada, né? Mas ouve uma fofoca dele com a Cláudia Leite. Ah, foi. Isso pegou feio. Mas isso aí é notícia antiga, então. Já vieram muito mais. Depois disso vem... Ele vira e mexe, assim, acontece alguma situação, né? Envolvendo a Silvio Santos por conta de alguns comentários que ele faz, né? É. Mas eu acho que, assim, a gente também tem que entender que ele contribuiu tanto pra gente estar hoje com a televisão, né? Nesse patamar que a gente tá hoje, porque ele foi pioneiro em muitas coisas, muitas ideias e esses programas de auditório, então... Praticamente, ele fundou duas emissoras, né? A Record, depois o SBT, então... Exatamente. E aquela frase, né? Que nada se cria, tudo se copia. Então, muitas pessoas sempre tiveram o Silvio Santos como inspiração, até de outras emissoras também. Então, a gente tem que ter esse respeito. Fora a história de vida, né? Vamos relevar, né, gente? Vamos relevar algumas coisas, porque a gente erra sempre, né? Quem nunca errou, né? Quem nunca falou alguma coisa, às vezes até com uma outra intenção. Mas, Helena, agora mudando aí e voltando pra questão da pauta, nunca, assim, foi pensado, cogitado em ter uma pauta pra falar das celebridades, da cidade, assim? Nunca teve essa ideia? A gente fala o que acontece. Dentro da Hora da Venenosa, a gente tem Calçada da Fama e a gente tem Talentos da Terra. Talentos da Terra, a gente dá ênfase aos nossos artistas locais. E toda sexta, na Hora da Venenosa, a gente tem a sexta musical, que são os cantores, as bandas. Então, isso me abriu até muitas portas de amizade, né? Porque eu acabei conhecendo uma galera aqui. E, principalmente, fortalecendo essa galera nesse período de pandemia, que eles não estavam podendo tocar nos bares, fazer shows. Sofreram muito o povo da Mosca de Campos. Eu achei, assim, não fizeram nenhum, sei lá, não tiveram nenhum incentivo. Isso. Foi uma fase muito difícil. E aí, eles viram notícia, viram assunto na Hora da Venenosa, participam, colaboram com a gente, agregam a Hora da Venenosa. Mas, é claro, sempre no lado positivo, fortalecendo. É, mas eu digo assim, às vezes, eu até faço umas, tipo, falado das fofogas, é fulano de tal, foi visto, não sei aonde, o que vem por aí. Ah, não, não, não sei. Isso aí não dá certo, não? Não, não dá certo, não. E tome processo. E tome... E não, não dá certo, não. Muito processo. É, é muito processo. E a gente tem as questões comerciais também, né? Então, é... Isso acaba... Pode acabar comprometendo também. É, nós também temos muita preocupação aqui com os patrocinadores. Tem a parte comercial, os anunciantes também. É, anunciantes. Então, realmente, tem que ter muito... Muita cautela, gente. Muita cautela nessas fofocas aí da... Depois o povo vai querer me pegar na rua aqui, se eu começar a falar. Agora, fofoca da nossa cidade não tem nada, gente. Eu fiquei sabendo na semana passada que o nosso tisgo, né? Nosso amigo, Lamparão. Teve aqui com a gente também. Ele contou aí de um empresário, de um... Ele que contou. Eu falei, me conta um babado aí que eu quero saber. Ele contou que ele foi procurado por uma pessoa que flagrou, que parece que o cara tava traindo a mulher, enfim, mas sem citar nomes. E depois a pessoa foi se retratar, enfim. Eu nem procurei saber o nome, que eu tô fora! Eu tô fora do que eu quero saber. Mas isso é legal. Aqui em campos, as fofocas que tem mais é sobre os políticos mesmo. Exatamente. Os políticos, nos grupos do WhatsApp, então, e na internet... Foi empresário ou foi político que... Empresário. Você viu aquele print que eu te mandei? O que ele falou, né? Aquele print que eu te mandei? Manda pra mim também. Pode mandar pra ela, você viu? Me manda tudo. Tá falando lá. Não tô falando o nome, tá doido? É. Lembra do print que eu te mandei? Ai... Tá bom, menina? Não tá lembrada. Ai, que muita fofoca. Meu Deus, esqueceu. Meu Deus do céu. Não, mas é tudo relacionado à política. Brigas políticas, aí saem as fofocas, saem as fake news às vezes. É. E o pessoal que gosta é de consumir fofaga política. O pessoal gosta de... Não, e outra coisa... Em campus a política ferve, né? Não, em campus a política é loucura. E as pessoas misturam a vida pessoal com profissional. E o bom é que os políticos, às vezes, agora, aqui em campus... Eu me divirto. Eles estão dando pra tretar na rede social. Ah, é. A rede social virou... Virou ringue. Virou ringue. Virou ringue mesmo, assim. Eu fico pensando assim, o que eles fazem pra pagar mico antes da rede social, né? Olha, e tem um vereador aí com o prefeito que estão brigados, estão brigados mesmo. Eu tive com ambos num evento, fofoca, né? Não estão se falando, não. Ah, conta aí. É, conta aí. Então, se não posso falar o nome, né? O prefeito é prefeito, mas tem um vereador que tá brigando muito. Fez biquinho, virou rostinho. Agora é a situação, oposição. Oposição, oposição. Fez biquinho, virou rostinho. Virou, virou. Ih, nossa. Tá pegando, então. É babado. É babado. Desce o quieto, desce o quieto. Mas eu tô vendo muita fofoquinha mesmo rolando aí, de um monte de coisa. E atualiza isso aí. O prefeito, ele gosta de twittar. É, o prefeito treta. E eu gosto. Eu gosto desse jeito dele. Por quê? Ele é meio debochado, assim, engraçado. Ele é debochado. Ele é criativo. Ele responde, assim. Ele responde. Lá na página do tisgo, ele tá sempre lá, respondendo, entendeu? Se justificando, obrigando mesmo. Ele fala. Eu acho humano. Porque geralmente... É importante se posicionar, é importante. Não, mas ele vai nas páginas da pessoa. Eu acho engraçado isso, porque nunca vi prefeito fazer isso. Ele não, ele vai na página mesmo, comenta. E se alguém comentar na página dele, ele responde. Eu acho assim, assim, humano, né? Ele é a pessoa normal. Divertido. E eu acho divertido, porque acaba dando treta e a gente se diverte. Gera conteúdo. Gera conteúdo. Aí as páginas ficam bombando, né? Ele ajuda. Eu acho isso, eu sou legal. O prefeito, ele tá ajudando as páginas. Tá dando engajamento. Engajamento, isso aí, nas páginas. Agora, mulher, você já foi cancelada? Você sabe que retorçar hoje é cancelamento. Já foi ou não? Não, ainda não. Nem pretendo. Ui, gente. Nem pretendo ser. Eu tento trabalhar de uma forma com muita cautela. Porque qualquer coisa que você fale hoje já é motivo pra você ser cancelada. É impossível agradar, nem destruir. Não dá. Mas, assim, pra gerar essa situação em massa, assim, ah, não, graças a Deus, não. Tem que cancelar a cultura do cancelamento. É. Que já é um saco isso também. Já deu. É muito chato isso. A gente tem que respeitar as opiniões, né? E, às vezes, a pessoa também fala, usa um termo, usa alguma coisa, uma expressão. Não é com uma intenção depreciativa, nem nada. Às vezes, é até por uma ignorância ou falta de conhecimento mesmo, sem maldade, né? Então, a galera tá vendo maldade em tudo. Perfeito. Então, a internet virou um lugar chato. Insuportável. Chato. Boa, Milena. Ai, não dá, não. Eu sempre tenho probleminhas na internet. Eu sempre tenho. Tretas. Eu sou a treta da internet. É. Primeiro porque eu falo mesmo. Tipo assim, se alguém vier na minha página, eu postei alguma coisa, não gostou e vier... É dane-se. Dane-se. Falando de outra coisa. Dane-se, pô, de peça. E o engraçado é que eu tenho esse problema. Eu posto algumas coisas que as pessoas não gostam e as pessoas vêm me bater, me ver. Vêm me bater na minha página. Eu sou assim, eu não gosto do que você postou, eu não curto, eu deixo passar. É. A galera tem uma necessidade de falar, né? Se for uma coisa que me ofende, ou falar de mim, aí tudo bem. Eu vi até um post hoje que dizia assim, rede social virou uma grande relação do Enem, onde todo mundo pega um tema assim que não sabe, mas se acha na obrigação de debater e falar e discussar. E outra coisa, e a felicidade tóxica? É, também tem isso, né? O tempo todo feliz, o tempo todo... A felicidade tóxica é o quê? Você não pode nem reclamar. Se você fala assim, ó, na internet, tá tosse no porquê? Seja feliz! A tosse não é de Deus! Entendeu? Tem umas coisas assim que você não pode reclamar. A felicidade tóxica, você pode estar chorando por dentro, você tem que sorrir nas fotos e tem que estar falando que está bem e está feliz. Se você reclamar uma coisinha, o povo começa a te massacrar espiritualmente. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Quem me segue já percebeu que eu, de vez em quando, eu dou uma sumida. Eu dou uma sumida do Instagram, assim, que é a rede social que eu mais atuo ali, porque eu tenho essa necessidade. Às vezes eu estou numa rotina de trabalho intensa, estou postando demais. Ainda mais você que já vive num contexto de muita informação. É, e aí as minhas amigas, elas ficam revoltadas, porque ninguém me acha. O WhatsApp... Milena, você fala comigo aqui, a gente pergunta um negócio pra você, você responde daqui a dois dias, porque eu já fico durante o dia inteiro no WhatsApp. Porque eu vou marcando com produtores, com assessores, vendo pauta, com os músicos e tal. E assim, quando eu estou trabalhando, eu não respondo mesmo, eu não consigo responder, porque eu estou ali produzindo, eu apresento, eu produzo, eu edito. Então, assim... O WhatsApp é pra trabalho mesmo. É uma correria. E eu já tenho que ficar vendo rede social o dia inteiro, assim, sempre os famosos, exatamente. Porque faz parte do seu trabalho. Então, tem hora que eu não estou afim. Tem hora que eu quero fazer... Nas minhas férias, por exemplo, eu tirei 15 dias, eu nem entrei em rede social. Falei, vou fazer um detox. Porque a gente acaba também lendo, vendo coisas que são tão chatas. Desagradáveis, né? E assim, eu tenho uma necessidade. Tem hora que não me faz bem, quando eu começo a perceber que eu já estou muito saturada, eu fico um tempinho sem postar, eu vou, fico na minha, fico lá quietinha, só fico analisando, mas não fico muito ali, sabe, nessa exposição não, porque é chato. Porque as redes sociais é o seu trabalho, faz parte das suas pesquisas de trabalho. Então, rede social é trabalho. Então, descanso é tudo. É fora da rede. Descanso a mente, a vista, né? A gente fica ali, né? É. Eu fico assim, depois que eu contratei a faz post, eu parei de ficar... Sua vida mudou. Minha vida mudou, parei de ficar postando coisa. A única coisa que a faz post não se mete mesmo é nas brigas dela na rede social. Aí ela... É, você que responde. Aí ela que responde. As treta eu respondo. Fora isso, agora eu fico na rede social respondendo, às vezes, uma postagem. Sempre tem pessoas perguntando coisas, né? Querendo marcar. Relevante. Tirando dúvidas. Por conta do meu trabalho. Mas o meu trabalho é quando eu estou na escola, na sala de aula, e quando eu estou no consultório, no consultório. Né? Então, eu também tento o máximo tirar um pouco do foco das redes sociais, porque toma nossa... Toma tudo, né? Toma a nossa... É, não. Com certeza. Às vezes, a gente fica saturado. E quem me segue, quem me conhece, sabe. Eu, às vezes, quando eu não estou bem, eu não posto. Eu, igual você falou, às vezes, a gente tem essa necessidade de postar, para mostrar. Não, eu estou feliz. Às vezes, você não está feliz. Se eu não estou feliz, eu não fico postando. Na rede social, eu estou feliz, né? É, eu não... É, é aquilo que eu falo, a felicidade tóxica. A pessoa não pode sofrer, a pessoa não pode chorar, a pessoa tem que postar só coisas boas. Porque, se você postar coisas que não é legal, as pessoas estão batendo. E, acima de tudo, a gente posta também o que a gente quer postar. Então, as pessoas só conhecem o nosso lado da rede social, o que a gente quer que conheça. Sim. Por isso que a gente não posta. Não vê nem metade do que... As derrotas, a gente não conta. As derrotas, gente, deixa as derrotas para lá. Deixa as derrotas para lá. A gente tem que falar só coisa boa. E falar, assim, coisas boas. Tem algum projeto, assim, de viagens? Ou projetos de trabalho? Coisas novas? O quê? Então, a gente está falando sobre rede social. Eu vou começar um projeto na rede social voltado mais para o público feminino também. Na verdade, eu já faço alguns videozinhos, algumas pílulas, né? Que é o Atmosfera Mi, que é onde as pessoas podem me conhecer um pouco melhor. E, fazendo uma pesquisa nas minhas redes sociais, eu vi que o meu público é um público muito feminino, né? As mulheres gostam. Então, eu estou preparando um conteúdo para falar sobre essa questão de empoderamento, de moda, de beleza, que é uma parte que eu também adoro. E também focar nisso, né? Para a gente se unir mais. Eu acho que as mulheres precisam estar mais unidas. Perfeito. Muito bom. Dani, agora, só uma rápida exceção, vou pedir licença à nossa convidada. Estávamos falando de quê? De fakes. E quem apareceu? Fakes. Mais um fã seu aqui, ó. Tenho um recado para você. Então, você, por gentileza, responda. Vamos aqui. Theo Pereira, que, inclusive, é um personagem de uma novela, com a foto aqui do ator. Inclusive, o ator deveria processar, porque está usando a imagem dele. Ele diz o seguinte. Daniele, cadê? É a rainha de gravar conversas e jogar nos grupos, querida. Adriana será entrevistada por mim, querida. Adriana, não sei quem é. A senhora que restaura os dentes alheios adora gravar conversas escondidas e jogar nas redes sociais. Adriana será entrevistada por mim, querida. Quem é Adriana? Não sei. A gente fala o nome de Adriana aqui. Gente, eu nunca joguei conversas em redes sociais. Deve ser seu fã. Cara, é treta. Amei. Quem é Theo Pereira? Theo, você está se confundindo com alguém. Cara, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Quem é Adriana? A gente nem foi a Adriana aqui. Vem cá. Que Theo? A Adriana será entrevistada por mim? Por ele, é. Meu Deus. Como eu diria o outro? Que pessoa. Que pessoa. É, não dá. Ó, meu filho, ó. Tem alguma coisa errada. Eu sou Daniele, com dois L's. E, peçanha, com dois S, pedra. Vê se você não está confundindo a Daniele aí. Porque, primeiro, que eu nunca gravei nada de ninguém. Eu não tenho nem gravador. Segundo, né? Segundo, que isso é ridículo. Não, inclusive, você está falando. O pessoal, hoje em dia, brinca no reto do sal. Ele tem que provar isso também, né? Então, ele tem prova disso? Tadinho. Claro que não tem prova disso. Não vale nem a pena. Eu estou dando muita ênfase também, né? E outra coisa, é... Fake. Eu acho feio isso aí, de gravar pessoas e colocar em rede social. Não, e mais feio ainda é vir em live alheia e falar fake news. Mesmo porque as minhas redes sociais só tem Dane-se Podcast, eu em viagem, assim, vou em alguma viagem e tiro uma foto. E o meu trabalho. Eu não tenho outra coisa, tipo, postagem de alguém. Não tenho. Qual o nome desse ator aqui? Desse ator? Vamos lá. Eu estou ficando com problema de visão. Não, não. O nome do ator que está na foto. Ah, é o Paulo Bete? Acho que é Paulo Bete. Aí, o Paulo Bete, inclusive, tinha que processar ele. Adriana. Eu conheço a Adriana. Eu conheço duas Adrianas. Inclusive, Paulo Bete tinha que processar ele. Adriana, minha diretora. Não tenho nada contra ela. Eu só tenho uma Adriana que eu conheço, que é minha tia. Mais nenhuma Adriana. Adriana. Não conheço a Adriana nenhuma. Adriana, 29 de maio. Beijo, Adriana. Diretora da escola. Estive com ela hoje. Aqui, o Arthur até respondeu. Voltou assim, Tel Pereira. Vai se tratar, garoto. Realmente. E o tratamento que ele precisa não é de gente, não. Eu só conheço duas Adriana. Pelo amor de Deus, gente. Conheço uma Adriana amiga também. Já há muito tempo que eu não vejo. Só amizades com a Adriana. Gente, Adriana, para mim, não tenho nada. Tel Pereira, para começar, tinha que mostrar a cara. Está botando aqui o Paulo Bete, que tinha que, inclusive, processar ele. Mas tudo bem. Será que não é a Adriana que foi do BBB? Que vai entrevistar a Adriana? Eu não conheço a Adriana do BBB. Ah, mas está bom. Já demos, já... Sei que ele ia fama. Já deu, já teve aí a fama. Perdemos três minutos falando dele. Está bom. Chega. Eu achei muito engraçado. Não, é. Sei que ele ia fama. Ele teve. Não, eu achei engraçado que ele está me confundindo. E isso acontece. Gime as comigo. Acredito? Acredito. Esse dia, uma mãe entrou dentro... Olha só, gente. Entrou uma mãe. Olha a fofoca. Olha a treta. Entrou uma mãe na sala de aula do online, dizendo, descobri você. Sabia que era você. Ele falou que era você. Ele queima assim. Você bateu no meu filho. Meu Deus do céu. Essa história é ótima. Você bateu no meu filho, você vai pagar. A justiça de Deus. Eu falei, olha só, eu sou... Aí eu falei, meu nome todo, como eu fiz agora, não sou eu. É você, ele. Ele está dizendo que é você e ele te reconheceu. O filho, gente. Só babado. Lembrando, era uma professora de um túnel diferente do meu. No dia que eu fui na escola fazer uma outra coisa lá, essa mãe entrou para bater nessa professora, porque essa professora bateu no filho dela. Eu separei a briga. Olha isso aí. Por isso que o menino te conhece. Separei a briga. Não, deixa disso. Não bate, não. Foge, professora. Fica aqui, mamãe. Vambora. Isso, fez isso. Aí ele lembrou de mim. Mas depois, menina, ela pediu mil desculpas lá, foi na direção. No mínimo, né? Mas aí os pais dos alunos da sala de aula estão até hoje achando que eu bato nos crianças. Fake news aí. Nossa. Porque aí o que acontece? Até você provar que não é você que isso... Que não é, nossa. Gente, a gente fica queimado. O mal dos fake news é isso. Até provar que o urubu não é pássaro de gaiola. Por exemplo, esse rapaz está me confundindo com alguém. Sei lá quem é Adriano. Sabe lá quem é rapaz também, né? É fake. E eu gravei, né? E eu gravei, joguei nas redes sociais. Isso aí é muito... Grave. Acusação grave. Tem que provar, né? Não, não é nem isso. É feio. É feio. É uma coisa que... Uma pessoa que fala um negócio desse não é uma pessoa legal. Seu fã, seu admirador. Se foi feio. É, foi feio. Eu só me magoou esse... Chegar um nível desse que eu nunca chegaria. Tá bom. Já demos o seu... Tô magoada. Um minuto de fama. Foi até mais. Me magoou. Até o período. Basta ser feliz. Vai encher o saco de ouro. Não, vai ser feliz porque gente feliz não dá trabalho. É, nem enche o saco dos... Bora ser feliz, gente. Não, mas eu até perdi o fim da minha hora. Mas aí a gente pergunta... Como que fala para a pessoa? Tivemos uma treta aqui ao vivo. A velenosa acompanhando. Faz o coração. Eu acompanhei. Faz o coração e vem. Então, Milena, já que você acompanhou a treta, qual é o seu comentário sobre esse ocorrido aqui, esse momento maravilhoso? Ah, eu acho que a gente tem que viver em paz. E a gente acabou de falar aqui sobre cancelamento, né? Sobre esse ódio gratuito que é espalhado na internet. E se a gente tem algo para resolver com alguém, a gente procura, conversa, fala. Eu acho que é mais saudável, né? Do que atacar as pessoas. Ainda mais por trás do fake. E eu falando que eu nunca tive hater. Hater. Parabéns, Nani. Bem-vindo ao clube. Babada, hein? É, pelo menos, tá vendo? Tô ficando famosinha, viu? Tô dando medo. Tão inventando fake news de mim. Tô me sentindo. Eu falei que não sou uma figura pública e é só figura pública que acontece isso. Tá certo. Nani, pega um pouquinho aqui do canal, a gente tem que fazer o nosso brinde com o nosso convidado, né? Tradicional brinde aqui. Sim, sim. Só teve um convidado que não brindou com a gente porque a gente esqueceu. Foi o Márcio Riz da pegadinha. Gente, é mesmo. Mas depois todos foram aqui. Viu o Márcio Riz hoje. O Luciano, a gente viu ele aqui perto de bicicleta. É mesmo? É, tava lá. Então, aqui ó, um brinde. Muito veneno do bem, muita saúde. Veneno do bem, gente. Bem, 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 bem. Sucesso para o seu novo projeto aí lindo. Manda os links ou eu vou estar te... Claro, eu também vou. Vou continuar acompanhando vocês. É que eu gosto dessas coisas também. Claro, com certeza. Mas, Milena, ainda na rede social, você imagina também, assim, é muito cobrada, né? Porque hoje em dia, na internet, todo mundo é cobrado. Ah, se posiciona sobre isso. Fala sobre aquilo. Tem muito isso com você ou as pessoas, elas entendem que você, como âncora jornalista, não pode também ficar se posicionando tanto? É, eu acho que as pessoas entendem. É, o que eu tenho que falar, que é algo que eu posso falar, eu vou falar. Mas nem tudo eu acho que... Na verdade, não é o que eu não acho, né? A gente, eu também trabalho numa empresa, a gente tem que entender que a gente tem que ser isento, né? Então, você não tem que ter uma parcialidade. Agora, existem questões que são inquestionáveis, né? De direitos humanos, a forma que a gente pensa... Tem pautas unânimes, né? É, questões que são sociais, né? Então, a gente pensa sempre no próximo, obviamente. Mas agora é a própria do lado de Talibã lá, né? Sim, gente, que tristeza, meu Deus. A gente fica imaginando, né? Que loucura tudo que está acontecendo. Eu não consigo me imaginar de burca. Meu Deus. Meu Deus, não consigo. Inclusive, jornalistas, né? É, muito triste. Eu fiquei muito triste. Eu vi um avião, você viu aquela imagem? Sim, aquela imagem é chocante. Meu Deus, eu fiquei chocada. Gente, e a prefeita? A primeira e única prefeita mulher, ela estava sentada com aquela cara desolada, falou Estou aguardando, eles virem me matar. Gente. Nossa, muito triste. Você viu uma imagem de uma jornalista que teve que entrevistar um dos chefes lá? Ela está cercada de outros, armados e tudo? Não, essa não. Essa é chocante. Nossa. Essa é chocante. A jornalista mulher trabalhando, né? É, ela estava entrevistando. Deixaram entrevistar ainda? Foi a última entrevista, né? A CNN lá, uma correspondente, foi obrigada a usar a burca. Sim, entendo. Mas deixaram ela voltar? Deixaram. Gente, nesse momento, vamos ser sinceros. Nesse momento, a última coisa que... Nesse momento, a vida em primeiro lugar. Olha só, gente. Pelo amor de Deus. Vamos falar, as emissoras, todo mundo, a última coisa que você tem que mandar é mulher para lá. Não, mas ela já estava, entendeu? A gente estava lá. Atrapalha ela. Não pode sair. Não pode sair. Isso aí, como que sai também? Eu vi um rapaz que foi buscar a família e foi preso. Não consegue sair, né? Eu vi também as mulheres tudo acorrentadas. É, muito triste. Estão dizendo que os cristãos vão ser tudo... É, perseguidos, né? Não, serão assassinados. É. Serão eliminados os cristãos. Uma tristeza, né? É. Num momento desse aí. E agora estão pedindo as mulheres, né? Querem todas as mulheres jovens para casarem com os guerrilheiros, né? Que situação, gente. Gente, olha, eu vou falar com você. Eu não entendo por quê. Algo precisa acontecer, né? Preciso. Porque o mundo inteiro está acompanhando isso de camarote e, enfim... É, mas o negócio é que o próprio país que estava ali, que segurava, saiu, então é complicado, né? Porque os Estados Unidos é o centro do mundo. Então, se ele sai, fica difícil até para os outros países se posicionarem, porque se posicionar, vai falar assim, vai para lá. E também ninguém vai querer comprar uma briga assim, né? O Joe Biden falou, tem umas pessoas que defendem o seguinte, que isso gera previsível, que já ia acontecer, só que condenam a forma como foi. Foi muito inesperado. Ele falou que não tinha forma para fazer, ia ser assim mesmo. Mas já era esperado, especulado que isso ia acontecer, porque eles estão há 20 anos lá segurando o país. A bomba. A bomba, né? E o Joe Biden falou que ele não ia ficar lutando uma guerra que nem o próprio país luta, porque o presidente saiu fugido, aquela coisa toda. Então, assim, ele falou, ah, se eles mesmos não querem, só que no meio dos poderes tem um povo, né? População que sofre pra caramba e tem sofrido, né? Uns morreram fugindo, caindo do avião, aquela cena chocante e assustadora. É incrível, assustador. São coisas que você vê que tem que acontecer, porque quem, bem, eu estudo Bíblia, gosto e já estudei várias vezes, isso é muito apocalíptico. É. Eu não ia entrar nem nessa questão. Dá negócio. Mas é muito apocalíptico. Eu não ia entrar, mas isso é uma realidade. Então, quem não é e não gosta, dane-se. É, eu conversei isso ontem com uma pessoa. Eu falo. Na minha opinião, só falta o anticristo aparecer agora, porque... Tá tudo ali. Tudo que tá se cumprindo, né? Quem lê, tem acesso à Bíblia, sabe que a palavra de Deus, ela é revelação, né? Então, ali, o que tá em apocalipse, a gente já tá acompanhando há algum tempo, tudo se cumprindo. E agora, eu acho que... Arrisca, né? Eu acho que... Mas tá se cumprindo arrepiantemente, tá? O negócio tá... E eu acho que o que marca essa fase do mundo é, assim, é a frequência, né? Porque antes eram coisas isoladas, agora você vê que é uma coisa em cima da outra, uma coisa tombando da outra e você nem sabe uma coisa. É uma maré, a gente não consegue levantar pra respirar. É verdade. Tá vindo tudo, parece junto, uma coisa assim... É, tipo assim, é bem marcado mesmo, tá? Tá mostrando ali apocalipse, assim... Quem não quer ver, a gente já não vê quem não leu. Quem leu, sabe o que tá acontecendo. Agora, uma coisa que... Ah, e sabe os próximos capítulos, né? É. Porque parece uma novela. A gente vai ter que passar. Não tem aquelas novelas que você lê o livro. Muita gente já lê o livro. Ah, eu vi essa novela, mas já li esse livro. Filme, sério, tá? Já viu? Qualquer dia desses, vamos trazer um pastor, algum líder... Pra falar sobre isso, que é um assunto bacana. Eu também acho. Vamos trazer um pastor ou alguém. Vou acompanhar. A gente podia chamar, sabe quem? A gente podia chamar um dos patrocinadores, que é pastor. Casa Ferdal. Isso. Tem. E, de repente, chamar um padre também, fazer um contraponto. Vai ser legal. Sim. Já tem um padre aí na fita aí. Ai, gente, vai ser muito interessante. Mas, Helena, agora, mudando de assunto, eu vou pra pergunta polêmica. Pergunta bomba. Ai, meu Deus. Cuidado. E como que funciona esse esquema quando os famosos, as celebridades, são da casa? Tem ali uma... Vocês tentam te dar uma aliviada, assim? É, na verdade, a gente nem... Venenoso. Eu nem fico... Esse foi venenoso. Tá escorrendo aí no canto da boca. Limpa aí, Dani. Tá escorrendo. Não, ali, quando são... Eu não vejo... Não fico olhando a vida alheia dos meus colegas. Não fico. Não, mas eu digo assim, da casa até... Famosos da casa mesmo, de São Paulo. Assim, vocês tentam não... É, não. Ali, a gente acaba não falando. É verdade. A gente acaba não falando. É ética também, né, não? É, porque... Essa parte é uma coisa ética. Mas eu vejo que o público também, alguma parte dele cobra isso. Ah, vocês não falam daqui? Essa fala da concorrente e tal. Mas o concorrente também não fala dele. A gente fala, assim... Os produtos da casa, a gente fala. Tipo, a fazenda, né? O reality tem que estar bombando e tal, não sei o quê. A ilha, a ilha, a ilha. Não, mas eu digo assim, quando o famoso apronta... Agora, quando é notícia da pessoa... É, isso aí. Aí, a gente não... Por exemplo, se sair uma traição de uma pessoa de uma emissora, vocês vão falar. Mas eu imagino que se for da casa, vocês vão... Não, não vai dar ênfase, não. Não vai dar espaço, não. Acho que até não é ético, né? Fica até assim... É... A gente não... Chato. Porque acaba sendo um... Querendo ou não... Porque vira uma família. Porque seja de São Paulo e tal, um colega de... Porque a emissora vira uma família, né? Fica... Tem uma... Tem uma... E do outro colega, pode falar do outro colega? Se não quiser, você fala. Qual do outro colega? Você está na Globo agora. Dizem que é o único brasileiro feliz. Ah, maravilhoso. Eu estou torcendo pela felicidade. E vocês noticiam isso, não? Não, não posso, não. Quem, gente? Quem? Na verdade, eu não posso. Porque, assim, no caso dele, ele saiu, ele foi demitido. Foi demitido. O contrato dele ainda iria terminar quando ele saiu. Então, vida que segue, bola para frente. A gente não pode... Não é que a gente não pode, né? A gente vai focar agora e focar bastante na Adriane Galisteu, que assumiu o lugar. Então, assim, pensar no que vai trazer um resultado positivo para o grupo, para a gente. Pensar junto, né? Somos uma equipe. E desejar o sucesso para quem não está mais fazendo parte dessa equipe, né? Que é importante. Ele é um fenômeno. Eu só estava brincando que ele é o único brasileiro feliz. Ele é incrível para mim. Mas ele é bem legal. Ele é bem... Ele é incrível. Bem gigante. Nossa. Aqui é a Maria Creuza dizendo, a venenosa Milena. Aí, venenosa. E ela diz assim, é apocalipse mesmo. Ó, está vendo? É apocalipse mesmo. Tudo se cumprindo. Ricardo Lopes está dizendo aqui, saudade da época que o professor era respeitado. Verdade. Dânia que o dica. Ah, mas Dânia é mais criança, mais de boa. Deixa quieto. Se ela fez na cara aí, vamos mudar o assunto. Vamos mudar o assunto porque já... Saúde. Saúde. Deixa quieto. Passa isso. Agora, Milena, eu falei do rádio, mas acabou que mudou. Mas você vê que o podcast é assim. É muito dinâmico. Não está só nós vamos mudar o tempo inteiro. Vai mudando tudo. Tudo da hora. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Se você tem alguma coisa que você ainda não fez, que queira fazer. Alguma área que você não atuou, mas você quer atuar. Porque é esporte. Já fez esporte. Já faz agora essa parte da fofoca. De jornalismo. Tem alguma coisa ainda que falta para você fazer? O que você queira fazer? Gostaria, assim, se eu pudesse trabalhar viajando o mundo, eu acho que seria incrível, né? Glória Maria. É, maravilhosa. No Domingo Espetacular, a gente tem o Álvaro Carneiro, né? Que ele viaja também. Ele faz várias matérias legais. Eu fico babando ali quando eu vejo a matéria dele. Eu gosto do jeito que ele lida. Então, não seria ser correspondente. Seria fazer esse trabalho de reportagem pelo mundo. Isso aí, conhecer coisas diferentes. Diferentes, legais. Ia ser incrível. É uma oportunidade ímpar, né, gente? Mas também a pessoa não deve ter muita vida, né? Porque, assim... É, se pensar direitinho, tudo tem seus pós e seus contras. Eu acho que seria um desafio que eu toparia. Porque você gosta de viajar, gosta de passear. Adoro passear, gosto de viajar. Eu também, todo mundo mais seguinte, eu amo viajar. Gosto muito, gosto muito. A gente ficou limitado, né? Por conta da pandemia. Mas, se Deus quiser, tudo vai voltar à normalidade para a gente continuar, né? E rádio, você gosta? Eu gosto. Eu gosto. E aqui é bem famosa de rádio mesmo, né? É, muito legal. O podcast é isso. É a nostalgia do rádio. É o rádio moderno. Eu gosto bastante. Eu, assim, rádio é uma coisa que eu gostaria de fazer também. Acho que gostaria de... A Ana Paula fez um pouco aqui em campus. Ela teve um período que ela fez rádio. Sim, já fez, fez. Eu gostaria, assim, de ter mais contato, mais experiência. Há muito tempo que eu tive, né? Há muito tempo. Então, seria interessante. Agora, essa pergunta que eu vou fazer é bem, assim, retórica. Pergunta meio pouco idiota, mas eu queria te ouvir sobre isso. O rádio só falou que ia acabar. Não acabou. E a TV também se disse que ia acabar. Você acha que ia acabar? Não. Jamais. Sabe por quê? Porque a TV é a fonte de confiança ainda das pessoas, né? Porque a gente tem um público muito jovem que está na internet, que está acessando tudo, mas tem a outra parte também, que é o público mais antigo, pessoas que ainda preferem sentar, assistir um telejornal, assistir ali a uma informação, notícia. E o que eu acho legal, que eu sempre digo, é até o impresso não acabou. É. E eu vejo que hoje a internet, ela sincroniza tudo e une. O rádio, a TV, a internet, o jornal, tudo é... E tem espaço e tem público para todo mundo. Tem público para todo mundo. E até as próprias emissoras estão usando a internet para agregar, para ser um plus também, nesse sentido, né? De informação. A gente vê o JR 24 Horas, por exemplo. Eles fazem nas plataformas, né? Então, simultaneamente, enquanto está sendo feito na televisão, para ter esse alcance, mas sempre trabalhando o nome da emissora, né? Falar em plus, um feedback aqui para o Play Plus, que ele é ótimo, porque você consegue ver todas as recordes espalhadas pelo Brasil. Mas não tem a de campos ainda. Leva lá, leva lá o pedido para botar. É porque, se eu não me engano, são as capitais, assim. É. Mas é legal que você consegue ver a programação de Minas Gerais, de São Paulo. Poxa, seria muito interessante. Mas queremos... Hashtag fica as dicas. Queremos a de campos também lá. Queremos, queremos. Eu quero me assistir também. Bem logo. Eu também quero. E você gosta de assistir ou você... Eu sou muito crítica, tá? Você sempre está se vendo. Nossa, eu sou muito crítica. Aí, sempre não. Mas quando tem, assim, alguma matéria especial, algum entrevistado especial, aí vai para o canal no YouTube, aí eu vou lá e me assisto. Mas eu... Eu só assisto o... Eu não assisto o podcast. Eu já não assisto mais. Eu não assisto o nosso podcast e eu só assisto os pedacinhos. Eu gosto de assistir as coisas mais antigas. Porque eu fiz isso, meu Deus. Ainda mais agora, por exemplo, faculdade. Aham. Você fala, meu Deus. Agora você fica mais crítica. É, fica mais crítica. A gente fica assim. Eu sou crítica também. Olha, eu não estive na aula hoje, mas estive na aula aqui. A aula... Ah! Não foi isso. Pausei lá, vou ser perdoado. Estou aqui nessa aula maravilhosa. Está vendo? Perdoe. A prática. A aula foi boa aqui hoje. Foi boa. Ah, muito bom. Adorei estar aqui com vocês. Giovana, então para a gente encerrar, bota a música da Venerosa aí. Para a gente poder encerrar. Como a gente iniciou, né? Vamos se fechar aqui com ela. Queremos agradecer. Milena, muito obrigado, tá? De verdade. Eu que quero agradecer. Desejo cada vez mais sucesso para vocês. Obrigada pela receptividade. Que Deus possa abençoar vocês. Abre cada vez mais portas. Parabéns por esse projeto incrível para todo mundo que teve essa iniciativa. Muito legal. Me convidem mais vezes. Vou adorar estar aqui novamente. É um prazer todo nosso. Muitos corações para vocês. Olha, e eu estou marcando com Milena desde o ano passado. Gente, eu já estava com vergonha. Eu vou falar que eu estava com vergonha dele. Porque eu falei assim, meu Deus, esse menino deve estar com uma soba louca. Essa menina some e aparece. Some e aparece. Mas, enfim, são os dias de luta, né? Mas chegamos aos dias de glória. Muito obrigado. E agora nós vamos para onde? Não acabou não. Tem gaúcho ainda. Ai, gaúcho. Será? Meu Deus. Ela chegou aqui e falou assim, gente, eu não sei tudo na correria. Eu falei, tá bom. Ao final a gente resolve o problema. Ao final a gente resolve. Segura gaúcho. Está, meu Deus. Dani, até semana que vem. É. Acabou. Semana que vem teremos aqui a Milena Macedo, foi a primeira mulher do nosso programa. É. Episódio 7. Olha, número 7. Temos aqui a nossa âncora, mas de convidada, a primeira convidada. A primeira convidada, gente. Que show. Aí. Semana que vem teremos Letícia. Mulheres no poder. Digital influencer do mundo da Letícia. Está certo? Nossa. Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos que assistiram. Acompanhe a gente no arroba danespodcast. Semana que vem a gente volta. Fica agora com um quarto total. E é isso. Veneno. Só se tudo bem. Só se tudo bem que não faz mal. Fique com o Anderson. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau.